Tudo começou do nada. Nosso protagonista acordou na mesa. Ele estava confuso porque se lembrava de estar em um restaurante e de ter comido alimentos vencidos. Como a intoxicação alimentar era muito grave, ele não pôde ser salvo. Embora suas memórias fossem imprecisas e incompletas, ele teve que ir parar em outro mundo. Ele se lembrava exatamente disso. De repente, ele sentiu um odor estranho. Quando chegou a esse odor, viu que se tratava de uma pílula e então pensou nas lendas. Ele provou e imediatamente percebeu que o prazo de validade estava vencido. Ele acabou descobrindo que o proprietário havia morrido por usar pílulas vencidas. Consequentemente, ao usá-las, o corpo morre. Ele se perguntou por que o proprietário teve a mesma sorte que ele de se mudar para sua concha no mundo moderno. Como um amigo, um homem entrou voando na casa e começou a gritar o nome do jovem Mestre Chen. Ele nem percebeu que isso foi dito a ele. Então o homem deste senhor terá uma boa noite de descanso. Ele não percebeu onde estava a vantagem da travessia quando fez a travessia. Ele realmente queria um Goldfinger, fatos artísticos, animais míticos e fãs. Mas o que ele queria acima de tudo era o sistema. De repente, ele percebeu que esse sistema estava presente aqui. Ele ficou muito feliz com isso, pelo menos. Em seguida, pediu ao sistema que lhe informasse suas funções. E então, o sistema invencível foi lançado. E depois das aberturas invulneráveis, agora ele estava feliz por ter cruzado a fronteira por um motivo. Com esse sistema, ele poderia desfrutar de comida e bebida sem parar no futuro, enquanto abraçava suas esposas e concubinas. Quando de repente houve uma falha no lançamento. Foi uma falha de compatibilidade com o sistema invencível, devido ao fato de que o anfitrião morreu de intoxicação alimentar em ambas as vidas. Ele foi especificamente designado a um sistema de gerenciamento de tempo. Depois disso, o estágio inicial do sistema de gerenciamento de tempo foi aberto. Seu mestre pode alterar a data de validade de todos os itens, limitada a um período de cinco anos. Mas só pode ser usado uma vez para cada item. Isso permitiria que o mestre alterasse a data de validade de produtos vencidos, tornando-os frescos. Ele não entendeu o motivo de apenas alterar a data de validade dos alimentos e ficou um pouco perdido. Mas, pelo menos, era melhor do que nada. De qualquer forma, como ele pode controlar o tempo, é possível trazer de volta o frescor dessas pílulas. Ele então solicitou ao sistema que ajustasse a data de validade dessas pílulas. Ele esperava que, há cinco anos, eles ainda estivessem aptos para o consumo. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer com essa pílula. Depois de alguns segundos, ele sentiu o cheiro fresco das pílulas, o que lhe deu esperança de que não haveria problemas. E, a julgar por sua aparência, eles são para a condensação que aumenta o cultivo. Portanto, ele precisa urgentemente levá-los para aprimoramento. Depois de alguns segundos, ele sentiu que estava funcionando e que tudo ao seu redor estava encolhendo. Depois disso, comecei a me sentir muito bem. Bem, depois de alguns minutos, ele percebeu que não era suficiente e que lhe faltava um comprimido. Por isso, solicitou ao sistema que a data de validade das pílulas fosse prorrogada por mais cinco anos. Isso acionou o sistema para começar a pagar o prazo. Ele decidiu confiar no sistema e o experimentou. Com base nas memórias desse corpo, ele estava preso no início do desenvolvimento. Esse era seu sonho desde a infância. Seus pais eram grandes proprietários de terras do reino do reinobre. Mas, por razões desconhecidas, ele não tinha quase nenhum talento. E, por isso, não pôde começar a se desenvolver. Ele foi ridicularizado por todo mundo e chamado de covarde. Fiquei desapontado quando percebi que foi um fracasso novamente. Mesmo assim, ele decidiu continuar a comê-los. Ele começou a engolí-los como se fossem doces. Ele havia tomado cinco pílulas, mas ainda não havia começado a se desenvolver. Ele percebeu que esse corpo realmente não tinha habilidades naturais. Ele então pediu à irmã que voltasse por mais cinco anos. Mas as coisas não saíram de acordo com seu plano. Então, ele percebeu que engolir aquelas pílulas era inútil. De acordo com suas lembranças, ele sabia que seus pais eram grandes proprietários de terras do reino do reinobre. Mas ambos estavam ausentes há muito tempo. Como ele tem uma irmã, Chen Suyan é a única que serve à residência Chen. Ela foi adotada por seus pais, mas, na verdade, ainda é sua irmã. Quando um amigo interrompeu seus pensamentos, algumas pessoas o interromperam. Eles estavam discutindo sobre o fato de um deles ter avançado até o sétimo degrau do reino Yuan Kondenshing. Todos começaram a parabenizar Chen Yue, pois era incrível o fato de ele ter conseguido alcançar o sétimo degrau aos 17 anos de idade. A prosperidade do reino Yuan é o verdadeiro ponto de partida, uma vez que a base de desenvolvimento tenha sido estabelecida. Para alcançá-la, é preciso estabelecer uma base sólida com técnicas básicas de respiração. O proprietário anterior praticou essas técnicas desde a infância, por cerca de 10 anos. Ele quase não tinha talento. Ele não herdou a genialidade de seus pais, portanto, não tinha como começar a desenvolver. Além disso, o sistema dizia que ele poderia personalizar os dados por 5 anos para todas as coisas do mundo. Então, ele se perguntou se poderia ajustar o tempo em que praticava técnicas de respiração. Ele ficou muito interessado e decidiu experimentar. Ao mesmo tempo, essa multidão de pessoas viu o jovem mestre da ilha Chen olhando para Chen Yue e começaram a rir dele por estar com ciúmes. O próprio Chen Yue não se importava com o fato de alguém estar com ciúmes dele. A família Chen usou muitos recursos para desenvolvê-lo, mas ainda não conseguiu ajudá-lo a cultivar, o que o tornava completamente sem talento. Ele só lamentava o fato de não haver um sucessor para esse nobre em uma família com dois reis. Ele também ouviu que Chen Xin Yuan tinha ido à mansão Chen hoje para discutir com ele sobre a matrícula na academia Huang Wu. Como o jovem mestre ainda não começou seu desenvolvimento, Chen Xin Yuan pretende cancelar sua matrícula. Se esse for o caso, Chen Dao ainda está morto, mesmo que apenas em palavras. Enquanto isso, o jovem senhor pediu ao sistema que aumentasse seu tempo de prática da técnica de respiração básica em cinco anos. O relógio começou a se mover. E realmente funcionou. Sua mente está repleta de pensamentos sobre essa técnica. Ele aumentou instantaneamente sua habilidade. O espaço de cultivo se abriu novamente e ele ficou muito, muito feliz com isso. Depois disso, ele começou imediatamente a praticar técnicas básicas de respiração. A técnica levou oito semanas para ser disseminada. Esse é um recorde para seu estudo por seu antecessor. Depois de aumentar o domínio por cinco anos, você precisa ver por quantas semanas essa técnica pode ser cultivada. Já se passaram dez semanas e nada aconteceu. Somente na décima-sexta semana ele conseguiu. Com o aumento da eficiência da técnica básica de respiração, ele finalmente conseguiu avançar no reino. Seu sistema é excelente, embora seu status ainda seja terrível, mas o tempo ainda compensa. Ele também tirou da cabeça que havia um grande desempenho sendo mastigado na mansão Chen hoje. Essa é a razão pela qual o antecessor comeu imprudentemente pílulas vencidas e morreu. Portanto, isso não deve ser ignorado. Enquanto isso, todos já haviam se reunido no salão principal da mansão Chen. Chen Suiang gritou com todos e se recusou a concordar com qualquer empreendimento. Em um homem que lhe disse que o paradeiro do mestre e de sua esposa ainda é desconhecido e que o irmão mais novo Chen Dao claramente não é adequado para esse caminho de cultivo. E ele não acha que será tão ruim se ele desistir de seu lugar na academia Huang Wu. Chen Suiang estava com raiva dele. Desde que o mestre e sua esposa, como uma verdadeira família aristocrática, construíram essa casa. Mesmo que eles desapareçam, toda a área pertence a Chen Dao e eles não têm direito à sua oportunidade de agir. E ela também o lembrou de que ela e ele eram órfãos, acolhidos pelo mestre e sua esposa quando ainda eram crianças. Sem eles, teriam morrido de fome e congelado na rua. Então, o homem começou a lhe dizer que ela não tinha o direito de cuidar dos assuntos da mansão sozinha. Além disso, ela foi aceita na academia Huang Wu. Portanto, ela não poderá ficar na família Chen por muito tempo. Pois, entre todos os membros dessa família, ela tem a melhor habilidade. Ele também a aconselhou a não se envolver nessas discussões e a não desperdiçar seu potencial. Outros também acrescentaram que Chen Suyan é a filha mimada da dinastia Tian Wu. Ela é muito respeitada na academia e também tem o potencial de alcançar o reino do rei nobre. Portanto, era incompreensível para os outros porque ela estava preocupada com coisas tão mundanas. Um dos rapazes decidiu explicar a ela que eles não queriam privar o jovem mestre de sua posição. O fato é que ele era muito ambíguo. Ele desperdiçou uma enorme quantidade de recursos da família, mas nunca formulou sua base. Ele não é digno de ser um discípulo da academia. Chen Suyan se levantou de forma ameaçadora e mais uma vez disse a todos que, após o desaparecimento do mestre de sua esposa, Cheng Hock, Sehoud ficou sem cabeça. Também contou o segredo de que ela entendia e sabia das intrigas que eles estavam tramando pelas costas. Ela prestou atenção especialmente em Chen Xinyan. Estava claro para todos que ele queria tirar o lugar de Cheng Dao no comitê de admissões para dá-lo ao seu noivo, Li Tiner. E ela já havia dito que não concordaria de forma alguma com a decisão deles. Isso fez com que Chen Xinyan-Yi ficasse muito irritada com o fato de ela não ser a única a ditar as regras nessa família. Eles estão fazendo isso no interesse da família. Se alguém deve ser culpado pelos assuntos de hoje, é apenas o jovem mestre, porque ele também não tem arrabilidade no cultivo. E ele é incapaz de formar sua base de desenvolvimento. De repente, o próprio Cheng Dao entrou nesse salão. Todos ficaram chocados com sua aparência. Bem, é claro que ele percebeu que parecia estar na hora certa quando ouviu os gritos altos. Perguntou-lhe por quê e o que ele está fazendo aqui. Cheng Dao explicou que tinha vindo para dar uma olhada. A julgar por suas lembranças, tudo se deveu a ele. Embora fosse sua irmã mais velha, ela cuidou dele como uma mãe depois que seus pais desapareceram. Ela cuidou dele, protegeu sua família e silenciosamente suportou tudo isso. Depois disso, Cheng Suyan disse que ele não tinha nada para fazer aqui e pediu que ele fosse embora, pois ela cuidaria de tudo sozinha. Ela sabia que era melhor fazê-lo ir embora. Afinal, não podia deixar que usassem seu cultivo como vantagem. Cheng Xin An começou a agir e sugeriu que todos falassem sobre os assuntos que estavam sendo drenados, já que o próprio jovem mestre havia chegado aqui. Cheng Dao não tinha pressa de ir a lugar algum e decidiu dar uma olhada nesse teatro de palhaços. A irmã imediatamente pediu que ele ouvisse somente a ela. Ela percebeu que eles não podiam mais evitar lidar com essas questões, mas era muito perigoso para ele estar aqui. Cheng Dao agarrou sua mão. Ela ficou surpresa com a surpresa. Cheng Dao disse à pessoa que relaxasse e confiasse nele completamente. Depois disso, ele perguntou aos homens sobre o que eles queriam falar com ele. Cheng Xin An já havia começado a fazer a pergunta pelo nome, quando de repente, Cheng Dao o interrompeu e pediu que ele o tratasse por jovem mestre, pois estavam no salão principal discutindo assuntos importantes da família. Isso o irritou muito e também deixou Wednesday estuporado, pois ele não entendia o que havia acontecido com ele e por que estava sendo tão arrogante. Ainda assim, ele estava certo e começou a se dirigir a ele como um jovem mestre. Ele revelou seu descontentamento pelo fato de o jovem ainda não ter começado seu cultivo, então todos decidiram sugerir que ele se recusasse a entrar na Huang Wu. O lugar na academia deveria ser ocupado por um discípulo mais notável e sua família, Cheng Dao riu, e pediu que ele lhe mostrasse quem era o membro mais proeminente da família, para quem ele deveria ceder seu lugar. Cheng Xin An então respondeu orgulhosamente que Liu Qingher foi uma boa escolha. Embora ela seja jovem, tem uma ótima educação. Cheng Dao entendeu que ela era sua nora, o que era uma ótima escolha para ele. Minha irmã até se manifestou e disse que ele estava ficando cada vez mais inescrupuloso. Cheng Dao decidiu provocá-lo dizendo que ele obviamente não tem consciência alguma. Isso deixou Cheng Xin An muito irritado. Ele começou a gritar com ele dizendo que não importava o que acontecesse, ela havia começado a cultivar há cinco anos. Liu Qingher podia se equiparar ao jovem mestre como dois dedos na calçada. Cheng Dao começou a se levantar lentamente de sua cadeira, enquanto lhe dizia que a razão pela qual a dinastia Tian Wu oferece aulas gratuitas para Huang Wu, a todas as famílias aristocráticas, é para recompensar a contribuição delas para o nome da dinastia. Ele é oferecido a qualquer aristocrata. Então, ele perguntou como Liu Qingher poderia obtê-lo se ela nem mesmo era de uma família rica. Cheng Xin An começou a explicar com raiva que ela havia se juntado à família Chen, e agora fazia parte dela. Depois de entrar na academia Huang Wu e Yi, sua contribuição futura seria muito maior do que a de alguém que ainda não havia começado a cultivar. Depois disso, as pessoas começaram a protestar, já que o declínio da aristocrática Hok Cheol Da é uma conclusão precipitada, e a família Chen precisa de uma estrela em ascensão. O homem que estava sentado nesse salão também apontou que, na situação atual, eles só poderiam atrasar a queda da família Chen. Todos eles também esperavam que o mestre e sua esposa voltassem logo. Cheng Su Yan não os entendeu, pois todos estavam apenas conspirando para intimidar seu irmão. Então, ela gritou para atacá-la, se tivesse coragem. Cheng Xin An não queria discutir um assunto sem sentido com ela. Depois disso, ele declarou em voz alta que o jovem mestre não poderia iniciar seu cultivo. E a culpa não era de mais ninguém. A culpa de ele ser inútil era dele mesmo. Portanto, ele deveria desistir de seu lugar na academia. Cheng Dao sorriu e perguntou por que ele era o único que não conseguia cultivar. Cheng Xin An riu muito ao dizer que teria seu sobrenome virado de cabeça para baixo, se conseguisse cultivar. Depois disso, ele decidiu dar uma aula magistral e exibiu seu cultivo na frente de todos. Todos ficaram chocados com o fato de o jovem mestre ter iniciado seu cultivo. Sua irmã também estava muito feliz por ele estar começando seu desenvolvimento, afinal, Cheng Dao pediu que ela o perdoasse por tê-lo feito sofrer todos esses anos. Nesse momento, a própria irmã rugiu de felicidade por seu irmão ter finalmente conseguido. E pediu que ele não se desculpasse por essas coisas estúpidas. E também Cheng Dao prometeu, quando não, lixo inútil que não pode cultivar. Depois disso, ele perguntou a Cheng Xin An, ou melhor, a Dong Er Xin, se havia algo mais que ele quisesse dizer depois do que tinha visto. Isso realmente irritou Wednesday, pois ele não esperava ser chamado assim. Cheng Dao explicou que, se você escrever Cheng de cabeça para baixo, terá Dong Er. Mesmo assim, ele o lembrou do argumento. Cheng Xin An ficou extremamente surpreso. Como ele não teve nenhum resultado de cultivo excepcional durante todos esses anos? Durante esse tempo, ele aprendeu a falar bobagens. Embora, Cheng Xin An então se levantou mais alto e decidiu transmitir sua mensagem a todos, dizendo que o jovem mestre havia finalmente formado sua base de desenvolvimento. Mas ele levou mais de 10 anos para fazer isso. E também era provável que o progresso posterior fosse igualmente lento. É por isso que ele acha que deve ser autorizado a entrar na academia. Cheng Su Yan entrou na conversa e começou a gritar com ele. Porque ninguém pode intimidar seu irmão. Cheng Xin An olhou para ela e respondeu ameaçadoramente, gritando para que ela não interferisse na discussão oficial do assunto. Cheng Su Yan nem sequer o ouviu, e lhe deu um tapa para fazê-lo voltar a si. Cheng Xin An percebeu que ela era simplesmente um monstro. E também que seu cultivo havia melhorado muito em um período tão curto de tempo. Todos ao seu redor também ficaram chocados com o fato de ela ter conseguido afastar Cheng Xin An. O que esperar da filha favorita do céu de todo o Império Lun Lin? Ela ouviu essas conversas e se virou, perguntando o que eles pensavam sobre o cultivo de seu irmão. Na época em que o mestre começou seu cultivo, eles decidiram apoiar sua entrada na academia. Nas circunstâncias atuais, com a ausência do mestre, eles deveriam fazer o melhor possível para apoiar o clã. Embora todos soubessem que ninguém mudaria sua decisão, todos temiam que o progresso do jovem mestre no cultivo fosse desastrosamente lento. Por outro lado, há muitas brigas de drake entre famílias poderosas. Se Cheng Dao não adquirisse mais habilidades marciais, a família permaneceria em declínio. Depois disso, Cheng Xin An propôs uma sugestão alternativa. Deixar Liu Chinger lutar contra o jovem mestre e o vencedor seria admitido na academia. Ele também acrescentou que, por concordar com as regras, não poderia se recusar a lutar com outros alunos. Sua irmã ficou furiosa, pois ele estava apenas começando a se estabelecer e já estava sendo oferecido para bater. De repente, ela sentiu alguém puxando-a pelo braço. Foi Cheng Dao quem disse que esse assunto deveria ser resolvido e pediu que ele mesmo cuidasse de tudo. Depois disso, ele concordou em lutar com Liu Chinger. Sua única condição era que ele decidisse a hora da luta. Ele sempre avisou que a batalha deveria ocorrer durante este mês, já que faltava exatamente um mês para o início da academia. Cheng Dao olhou para ele e concordou. Depois disso, todos começaram a se dispersar, pois os problemas do clã familiar haviam sido resolvidos. Em seguida, sua irmã se aproximou dele e começou uma conversa sobre como isso era muito arriscado para ele. Se ele fosse derrotado, não só perderia a chance de se inscrever, mas também seria desrespeitado por todo o clã e possivelmente ferido. Cheng Dao olhou para ela e lhe disse para relaxar, pois estava confiante de que poderia derrotar Liu Chinger. A irmã ficou muito surpresa com as palavras do irmão, mas ainda assim ela acreditava nele. Cheng Dao não quis perder tempo e perguntou de onde vinham as pílulas que ele estava usando. Cheng Suyan ficou surpresa com a pergunta, mas ainda achava que ele havia se esquecido e dito que ele mesmo as havia comprado. Cheng Dao corou um pouco e começou a justificar que havia ficado exausto recentemente, devido ao avanço de seu cultivo, e sua cabeça já estava completamente fora de controle. Isso se devia ao fato de ele não ter assumido todas as memórias de seu predecessor, e muitas delas haviam sido simplesmente esquecidas. Sua irmã acreditou nessa bobagem e acrescentou que eles foram vendidos a ele pelo mestre Yue Copila, seu leite da mansão do príncipe Qin. Ao mesmo tempo, ele gastou muito dinheiro para comprá-los. Então, Cheng Xin Yuan aproveita a oportunidade para causar problemas. Cheng Dao se lembrou do nome de Yue Fu. Ele começou a se lembrar de que eles tinham um bom relacionamento com sua antecessora. Mas depois que seus pais desapareceram e a família caiu em desgraça, ela parou de se importar com ele. Até vendeu pílulas vencidas. Mesmo assim, Cheng Suyan ficou feliz com a eficácia dessas pílulas. Pelo menos elas o ajudaram a avançar em seu cultivo. Cheng Dao explicou que não havia motivo para ficar feliz, já que ela havia lhe vendido essas pílulas vencidas. Pode-se dizer que ela foi diretamente responsável pela morte de seu antecessor. Isso foi muito perturbador para ele. Mas ainda assim, ele se lembraria do ato. Minha irmã pensou que, se esse fosse o caso, até mesmo a péssima mansão do príncipe Qin estava levando a família deles de um lado para o outro. E eles provavelmente estão sendo intimidados pela falta de uma cabeça. Cheng Dao de alguma forma ficou muito irritado e pediu que ela se acalmasse, pois o declínio de sua família havia permitido que ela visse as verdadeiras faces de muitas pessoas. E, agora, não havia nada mais importante do que seu crescimento. Ele também prometeu que cultivaria diligentemente de agora em diante. Sua irmã ficou muito feliz por ele, pois isso mostrava o quanto ele havia amadurecido, afinal. Naquele mesmo dia, ele decidiu mudar tudo em sua vida e ir para a biblioteca. Agora que começou a melhorar, ele precisa praticar sua técnica e aumentar sua força. Quando entraram, todos ficaram chocados ao ver o jovem mestre. Cheng Dao Nen prestou atenção a eles e foi imediatamente procurar o livro. Poucos minutos depois, ele encontrou um livro chamado Shooting Star Fist. Então, um garoto se aproximou dos outros que haviam reagido de forma muito brusca ao jovem mestre e perguntou por que eles estavam sendo tão gentis com Cheng Dao. Em seguida, foi-lhe explicado que o jovem mestre havia começado a cultivar e que agora eles deveriam, naturalmente, ser mais educados do que antes. Fiquei chocado com o quanto eles o superestimam. Suas habilidades, o fato de ele ter tomado muitas pílulas, o desenvolvimento ainda é fraco. Ele está apenas aprendendo as técnicas depois de todos esses anos. Ninguém sabe quanto tempo levará para ele dominar qualquer parte delas. Eles concordaram com ele, é claro, mas ainda assim não queriam arruinar o relacionamento com o jovem mestre. Enquanto isso, Cheng Dao estava estudando O Punho da Estrela Cadente. Esse livro é conhecido por sua velocidade de domínio fácil, perfeito para ele. Ele então pediu ao sistema que aumentasse o tempo para estudar O Punho da Estrela Cadente em cinco anos. O sistema o ouviu e começou a reiniciar o relógio. Mas ainda assim, mesmo que sua habilidade seja insignificante, com o advento do sistema de ajuste de tempo, sua mente foi preenchida com o conhecimento adquirido em cinco anos de prática do Punho da Estrela Cadente. Agora ele pode dominá-lo até certo ponto. Depois disso, ele ordenou que o sistema aumentasse o tempo de treinamento da nuvem de passos ventosos em cinco anos. E, depois disso, aumentar o tempo de treinamento da espada borboleta em cinco anos. Amanhã, em um minuto, ele pediu para aumentar o tempo de treinamento da vida útil da perna de apoio em cinco anos. Dessa forma, ele aprendia muito rápido. Havia uma grande multidão o observando. Todos não entendiam como ele conseguia memorizar tão rapidamente, achavam que ele tinha uma memória fotográfica. Depois de um tempo, ele ainda decidiu parar por hoje. Ele já deveria ter algum domínio sobre as técnicas fortes armazenadas na biblioteca. Simplesmente, havia muito poucas de alto nível. Alguém na multidão gritou para que ele fosse detido. Yui queria até mesmo espalhar o boato de que ele já havia entrado no sétimo estágio de condensação e tinha um pequeno atrito com o jovem mestre. Chen Dao se virou e perguntou com uma voz séria quem havia dito isso. Yui se aproximou dele de perto e disse que essas eram suas palavras. Chen Dao não tolerou isso e simplesmente lhe deu um tapa na cara. Então, ele gritou que era um jovem mestre e que ninguém ousava dizer tal coisa a ele. E ordenou que ele pedisse desculpas enquanto lhe dava outro soco no rosto. Na verdade, ele só queria conversar com ele, mas Chen Dao nem sequer terminou de ouvi-lo. Yui o agrediu novamente enquanto ordenava que ele pedisse desculpas. Yui percebeu a situação. Depois disso, ele se curvou diante dele e pediu desculpas ao jovem mestre. Depois disso, ele concordou em falar com ele. Ao fazer isso, começou a se lembrar de que essa pessoa em particular o havia insultado indiretamente no passado. Agora, tudo havia mudado e ele nunca mais ficaria em silêncio. Depois disso, Yui explicou que ele estava encarregado da biblioteca hoje e que o jovem mestre Chen Dao havia feito uma bagunça aqui. De acordo com as regras, ele só deveria sair depois de limpar tudo. Chen Dao ficou um pouco irritado com o fato de ser ele quem estava discutindo as regras. Pois essa biblioteca pertence à sua família e ele também dita as regras aqui. Yui estava furiosa e queria cuspir na cara dele, mas percebeu que haveria consequências muito ruins. Chen Dao não se contentou com isso e começou a xingá-lo enquanto o desafiava para um duelo. Yui não entendeu o que o jovem mestre quis dizer. Chen Dao então explicou que estava simplesmente dando a ele a oportunidade de atacá-lo abertamente em plena luz do dia. Yui não entendeu por que isso era para ele e perguntou novamente se era verdade. Chen Dao apenas gritou para que ele se apressasse e o atacasse. Caso contrário, ele estava entediado. Yui era o dele, afinal, ele só havia superado um estágio de condensação. Depois de quantos anos ele se atreve a ser tão arrogante? Mesmo assim, ele estava muito ansioso e decidiu deixá-lo ver sua nova técnica, o estágio básico da nuvem de fogo. Mas nada disso, Chen Dao usou o punho da nuvem de fogo. Yui ficou muito surpreso. De surpresa, ele simplesmente perdeu. Pois não esperava o pequeno estágio da habilidade punho da nuvem de fogo de Chen Dao. Também não esperavam que um jovem mestre fosse capaz de dominar o pequeno grau do punho da nuvem de fogo, com apenas uma única olhada no pergaminho da técnica. Algumas pessoas até começaram a pensar que ele poderia ter praticado essa técnica antes. Yui também não entendeu e perguntou como ele conseguiu dominá-la a tal ponto em tão pouco tempo. Chen Dao riu, pois percebeu que ninguém acreditava nele. Então, ele chamou todos de escória e gritou para toda a multidão que o desafiasse imediatamente se não tivessem medo. Assim, um dos membros da multidão concordou em lutar contra o jovem mestre. Ele imediatamente voou para cima dele e usou suas pernas de furacão, que ele treinou por três anos. Chen Dao lidou com ele em um único movimento como se nada tivesse acontecido. Todos ficaram chocados com a velocidade do jovem mestre. Depois disso, Chen Dao se virou e cuspiu nele, dizendo que ele era fraco. Depois disso, ele mostrou a todos a verdadeira técnica de ataque do tigre. Todos ficaram chocados ao ver um pequeno estágio de domínio novamente. Ninguém acreditava que o jovem mestre finalmente fosse capaz de ver através dele. Fazia tão pouco tempo que ele já havia aprendido tantas técnicas até o estágio de pequena maestria. Depois disso, Chen Dao se aproximou deles e perguntou se já estavam satisfeitos. Várias pessoas caíram no chão e começaram a se desculpar. Em seguida, ele perguntou o que aconteceu com os outros. Os outros também começaram a se curvar diante dele e a elogiá-lo. Chen Dao percebeu que a família estava em crise e em risco de declínio. Portanto, ele precisava tomar medidas extremas para unir o povo e acabar com a guerra. Depois disso, ele foi para sua casa e, de repente, alguém começou a gritar seu nome. Ele se virou e viu um rosto familiar e perguntou o que ele queria. Depois disso, esse velho lhe deu as pílulas que Yue Fu havia enviado. Chen Dao ficou surpreso com o fato de haver pílulas lá dentro. Quando as cheirei, perguntei por que as pílulas tinham um cheiro azedo. O velho explicou que o mestre Yue Fu disse que era uma pílula enlatada recém-fabricada, que poderia aumentar seu QI e ajudá-lo a se concentrar. Chen Dao ficou feliz com isso e os levou embora. Ele pediu ao velho que agradecesse a Yue Fu em seu nome. Só que o velho o avisou que essas pílulas são muito mais caras do que as anteriores. Elas custam 500 moedas de ouro cada uma. Chen Dao então pediu ao velho que dissesse a Yue Fu que ele precisava urgentemente de todos os tipos de pílulas e que, no futuro, pagaria tudo de uma vez. O velho entendeu tudo isso e prosseguiu com as instruções. Enquanto isso, Chen Dao percebeu que ela queria enganá-lo com pílulas vencidas novamente. Mas agora ele não está indo. Ao fazer isso, ele até pediu centenas de moedas de ouro novamente. O que nem mesmo uma pessoa normal pode ganhar essa quantia de dinheiro em toda a sua vida. Quando chegou em casa, ele pediu ao sistema que retornasse a data de validade dessas pílulas para 5 anos. No final, o sistema obteve apenas 3 pílulas de todas as que foram bem-sucedidas. Aparentemente, as outras pílulas estavam armazenadas há tanto tempo que o retrocesso da data de validade para até 5 anos não funcionou. Mesmo assim, ele experimentou essas pílulas e usou condensação, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio e quarto estágio. E ele finalmente conseguiu fazer uma condensação de estágio 5? Quem diria que essas 3 pílulas poderiam ser tão eficazes? As pílulas preservadas são diferentes das demais. Ele tem até medo de imaginá-las, onde Yuefu conseguiu esse lixo. Embora a condensação Yuan esteja agora no estágio básico, um cultivador comum levará pelo menos um ano para chegar ao quinto estágio sem a ajuda de pílulas medicinais. Mas ele precisa ir ainda mais rápido? Nesse caso, ele precisa de mais pílulas do mestre Yuefu. Nesse meio tempo, sua irmã foi até sua casa. Ela ficou sabendo de tudo o que aconteceu ontem na biblioteca. Chen Dao apenas riu e disse que estava tudo bem. Enquanto ele dizia tudo isso, Chen Suyan sentiu que seu ki de aura havia aumentado significativamente e, portanto, percebeu que seu cultivo havia aumentado novamente. Chen Dao decidiu então se gabar e revelou que sua condensação havia aumentado para o quinto estágio. Chen Suyan ficou chocada quando soube que ele estava no quinto estágio. Mas ainda olhando mais de perto, ela viu que ele tinha acabado de começar seu cultivo e ficou intrigada. Então, ela decidiu por conta própria, verificando as coisas e tocando seu irmão. Ela percebeu que ele realmente não estava mentindo. Ela estava muito feliz porque seu irmão era realmente um gênio. No começo, ela estava preocupada, mas agora estava confiante de que ele seria capaz de derrotar Liu Tinger. Depois disso, ela lhe entregou uma caixa que continha algumas pílulas que havia preparado para ele. Ela havia usado os prêmios acumulados na academia para pagá-las, de modo que ninguém poderia dizer nada a respeito, já que elas não foram pagas pela família financeira. Chen Dao ficou muito feliz, mas ainda disse que não valia a pena. Afinal de contas, agora ele tem um fornecedor de pílulas. Em seguida, ela perguntou que outro vendedor é esse, e Chen Dao começou a ficar nervoso. Depois disso, sua irmã explicou que Chen Xin Yuan havia usado sua competição contra Liu Tinger para bloquear as finanças da família. Dessa forma, ele não queria deixá-lo usar os bens da família. Ela também acrescentou que o mestre Yue Fu propositalmente lhe vende pílulas vencidas. Por isso ele agora está em uma situação difícil. Então ele se perguntou o que aconteceria com ela, porque ela lhe dá tudo, então não sobra nada para ela. A irmã disse para ele não se preocupar, pois ela é sua irmã mais velha e deve cuidar dele. O resto não importa. Por fim, ela acrescentou que ele precisaria de um item espiritual para passar para o próximo nível de condensação de Yuan. E o melhor desses itens é a pedra espiritual de Yuan. Ela agora estava indo para a montanha Yuan Ling para encontrá-lo digno de seu nome. E quando ele se sintonizar com sucesso com seu item espiritual, ele será capaz de passar perfeitamente para o próximo nível de condensação. Nesse momento, ele começará a cultivar de verdade. Meu irmão me avisou que essa montanha abrigava feras muito perigosas e que era loucura ir até lá. Ela respondeu que não haveria problema porque ela não era apenas uma cultivadora. Chen Dao quase chorou antes de implorar para que ela parasse. Depois disso, tudo o que ele precisava fazer era tomar os comprimidos que ela lhe deu e aguardar seu retorno. O caminho era muito difícil e longo. Mesmo assim, ela conseguiu chegar à montanha Yuan Ling. Quando chegou lá, ela viu o segundo príncipe. Eles se conheciam, mas não se davam muito bem. O princípio começou a lhe dizer que a besta feroz mais forte de todas as montanhas estava agora perto dele. Zheng Ning Shou. Ela guarda a pedra Yuan Ling, que é a pedra de nível mais alto nas montanhas Yuan Ling. O fato de ela ainda poder lutar contra Zheng Ning Shou é um grande milagre. Entretanto, o monarca já morreu há muito tempo e é melhor deixar que o filho imperador a ajude. Chen Shou Yan realmente começou a se irritar e gritou com ele que esse segundo filho do imperador, embora tivesse uma posição elevada e tivesse vindo de três terras distantes, não era apenas para ajudá-la. Então, o segundo príncipe decidiu dizer abertamente que precisava de castidade para fortalecer sua posição aos olhos de seu pai, o imperador. E na opinião dele, ela é o gênio mais notável dos últimos séculos, a melhor de todas. É claro que, o mais importante, ele se apaixonou por ela à primeira vista. Com seu status de príncipe e o talento e a beleza dela, eles seriam uma combinação realmente perfeita. Chen Shou Yan começou a gritar que isso era impossível e que ela não concordaria de forma alguma com isso. O segundo príncipe entendeu que ela precisava pensar sobre o assunto e não havia necessidade de responder imediatamente. Afinal, ele era muito paciente. Ele também acrescentou que a besta Zenning ficaria com essa pedra Yuan Ling para si. Quando uma besta Zenning devora uma pedra de tão alta qualidade, ela desaparece para sempre. Chen Shou Yan estava muito brava com ele. Ela percebeu que tinha que mostrar tudo o que podia para conseguir o que precisava. Portanto, ela usou o selo da fada celestial. O segundo princípio foi realmente interessante de observar porque ela, com sua reputação, é uma personagem muito rara. É a primeira vez que ele vê uma arte celestial que parece ter surgido da fantasia. Naquela época, um dos assistentes lhe disse que essa força celestial raramente se manifestava, mesmo em milênios. Se considerarmos que essa imagem da força celestial de Chen Shou Yan ainda não havia sido totalmente formulada, poderíamos esperar um grande futuro. Portanto, não se deve perder a oportunidade de conquistar essa mulher e tê-la como companheira, pois assim ele será como o sol no céu, com um futuro repleto de inúmeras conquistas. Chen Shou Yan ficou com muita raiva, e a cabeça era matar essa fera. A fera sentiu a sede de sangue e ficou ainda mais animada. Quando ela o viu correndo em sua direção, ficou até um pouco preocupada. Depois disso, ela sentiu uma aura estranha. Até o segundo príncipe sentiu isso e ficou chocado. Como não se trata apenas de uma besta Zenning, ela tem o sangue do deus Fênix. Naquele momento, o assistente gritou que a imagem do poder celestial de Chen Shou Yan não estava formada, e que ela não era o oponente de Zenning. E se a batalha continuar, sem dúvida ela perderá. Em seguida, o segundo príncipe ordenou que seus homens fossem em auxílio de Chen Shou Yan e a ajudassem a obter a Pedra Espiritual Yuan. Naquele momento, um dos assistentes disse que ela ainda não havia aceitado as condições de sua alteza. Talvez quando Chen Shou Yan estivesse em uma condição crítica, eles poderiam intervir e forçá-la a se tornar uma mulher. O segundo príncipe riu porque elas são mulheres muito ingênuas. Mas como Chen Shou Yan é única neste mundo, o orgulho em seu coração é algo que as pessoas comuns não conseguem entender. Ele até disse corajosamente que ela preferia morrer a se curvar ao príncipe. Mas por outro lado, se esse for o caso, a situação é complicada. O príncipe ordenou que seus homens a ajudassem, pois tinha certeza de que a conquistaria. Então, seus homens foram em seu auxílio. Enquanto isso, Chen Shou Yan ficou chocado com a forte aura e não sabia o que fazer. De repente, vários dos homens do príncipe voaram sobre ela. Chen Shou Yan viu a ajuda e se voltou contra si mesmo. Depois disso, eles multiplicaram sua força após um tempo. Chen Shou Yan ficou feliz por ela ter finalmente conseguido. Os homens do príncipe esperavam que, de um monstro com o pedigree do deus Fênix, até mesmo o cultivo deles no estágio de Rei Nobre He, fizesse com que ele caísse. Nesse momento, o príncipe parabenizou Chen Shou Yan por finalmente obter o Yuan de grau mais alto. Anteriormente, quando o príncipe havia entrado no novo estágio de condensação de Yuan, nem mesmo ele havia sido capaz de obter uma pedra desse nível. Chen Shou Yan agradeceu ao segundo príncipe por sua ajuda. Mas como ela ainda tinha coisas a fazer? Quando ela começou a se afastar, o outro príncipe não disse uma palavra sequer. Apenas observou seu andar. Então, o velho do príncipe perguntou por que ele estava apenas observando quando ela tinha acabado de sair. O príncipe ficou feliz, pois afinal, uma cortesã vulgar não poderia ser digna de um príncipe. No momento, não há nada de que ele precise cuidar. Então ficará na cidade de Feng Yang por um tempo. Então, 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 ela será definitivamente dele. Enquanto isso, Chen Dao estava se divertindo em casa com uma pílula. A pílula que sua irmã mais velha lhe deu estava cheia de poder espiritual e força de sabor. Mesmo à primeira vista, ela não se comparava àquelas pílulas inúteis da princesa Yue Yue. Depois disso, ele ficou muito feliz em começar a engolir os comprimidos. Embora ele não possa desperdiçar as boas intenções de sua irmã, ele precisa avançar mais rapidamente. Quando a irmã trouxer o item espiritual Yuan, ele imediatamente estabelecerá contato com ele. Seu corpo começou a semear com essa pílula. O chamado estouro do estágio de condensação Yuan consiste em duas metades. A primeira é o avanço no processo de cultivo. A segunda é o estabelecimento de contato com o objeto espiritual Yuan. O cultivador do continente espiritual original precisa de um item espiritual Yuan correspondente quando passa por um novo estágio. Para aqueles que já passaram pelo estágio de condensação, a pedra espiritual Yuan permanece. Os estágios de cultivo exigem diferentes itens espirituais Yuan. Podem ser itens espirituais de plantas ou animais. E com relação ao grau de pedra Yuan espiritual, que afeta diretamente o poder marcial, o cultivador passa para o próximo estágio. É por isso que ele está ansioso para saber o grau de Yuan de pedra espiritual que receberá. Depois disso, ele queria um descanso. A pílula da irmã é realmente poderosa. Ela elevou o cultivo dele ao nono estágio de condensação. De repente, alguém começou a bater na porta e a chamar pelo jovem mestre. De trás da porta, gritou que sua irmã havia retornado e estava pedindo que ele viesse imediatamente. Chen Dao ficou muito animado com essa notícia. Enquanto isso, a notícia circulava pela família. Ninguém acreditava que fosse verdade. Mas um dos rapazes disse que tinha visto com seus próprios olhos como a senhorita Chen Suyan havia retornado à pedra espiritual Yuan da cor do arco-íris. Nem mesmo o velho Chen Xinan acreditava nisso. Afinal, essa é a pedra espiritual de mais alto grau da montanha da alma Yuan. Elas são protegidas por bestas especiais. E ninguém sabe quantos especialistas caçaram uma delas. Mas não conseguiram. Ninguém acreditava que Chen Suyan realmente conseguiria. Naquela época, isso deixou Chen Xinan muito irritado. Depois disso, ele foi abordado por sua irmã, que perguntou o que aconteceria se Chen Dao usasse a pedra espiritual mais forte para romper o estágio de condensação. Liu Qinger supôs que ela ainda seria a mais fraca. Como ela está no nono estágio de condensação Yuan, está a apenas um passo do estágio do mar espiritual. Ele simplesmente não pode ser seu oponente. Chen Xinan estava de fato confiante em suas habilidades, mas ele considera um desperdício usar um item tão bom nesse pedaço de lixo. Além disso, recentemente, houve algumas mudanças no comportamento de Chen Dao. Ao ver Chen Xinuan, ele confirmou que havia de fato se tornado diferente. Ele também acrescentou que antes, na biblioteca, havia aprendido tantas técnicas em um curto período de tempo. Isso dava às pessoas uma sensação dupla. Além disso, se não fosse por sua fraqueza anterior, seu cultivo havia alcançado surpreendentemente o estágio de condensação do nono Yuan. Liu Qinger acrescentou que é realmente preocupante o fato de que a trilha de subida dos resíduos inúteis pode não ser assim na realidade. Bem, se isso for verdade, ela pode até perder para um lixo como ele. Então ela se lembrou do passado, quando o pequeno Chen Dao a convidou para pescar. Mas então ela o recusou, pois tinha uma lição de cultivo com seu irmão. E quando estava indo embora, ela decidiu se abrir com ele e terminar o relacionamento. Disse que sua mera existência o envergonhava. E acrescentou que todos estão rindo por ela estar brincando com um lixo como ele. Por isso, ela pediu que, a partir de então, não se aproximasse dela nem a procurasse, pois ela precisava se aprimorar, e assim, os encontros futuros seriam reduzidos. Chen Xinyan, então, instruiu Chen Yue a fazer isso. E depois de concluir a tarefa, ele pode escolher um dos cargos mais altos da família. Chen Yue ou convenceu de que tudo ficaria bem, e ele manteve sua promessa. Mas antes de sair, Chen Yue o deteve. Em seguida, ele perguntou se tinha mais alguma coisa para fazer. Ele simplesmente lhe deu o artefato. Ele combina perfeitamente com este. Nesse momento, Chen Xinyan deu a pedra espiritual Yuan arco-íris para seu irmão. Chen Dao sabia que essa era a pedra Yuan espiritual de mais alto grau da Montanha da Alma. Ele tinha ouvido falar que ela estava sob a proteção das bestas demoníacas mais fortes. Muitos cultivadores treinados queriam obtê-la. Por isso, ele imediatamente perguntou se ela estava machucada em algum lugar. Chen Xinyan lhe assegurou que estava bem, e pediu que ele usasse essa pedra espiritual Yuan rapidamente para passar por ela. Com essa pedra suprema de Yuan espiritual, ele pode se sintonizar perfeitamente e ganhar um poder tremendo após um avanço. Depois disso, ele foi meditar imediatamente. De repente, alguém começou a bater em sua porta. Ele percebeu que talvez não fosse sua irmã e escondeu a pedra de olhos curiosos. Havia um rapaz que lhe pediu para ir à casa de sua irmã com urgência, porque ela tinha um assunto muito urgente. Chen Dao acreditou nele e lhe disse para lhe mostrar para onde ir. Assim que saíram da casa de Chen Dao, um homem encapuzado com uma capa estava esperando por vocês. Foi Chen Wei quem não pensou que ele seria enganado tão facilmente. Depois disso, ele entrou rapidamente na casa para pegar a pedra. Na verdade, Chen Dao já havia percebido tudo e sabia. Então esperou um momento para que ele entrasse e retornou. Chen Wei ficou chocado quando o viu. Chen Dao percebeu que se tratava de Chen Yue e avisou que quebrar as regras da família seria punido com a apreensão de seu cultivo e exílio. Chen Yue concordou que ele realmente o subestimou. Ele não ia desistir de jeito nenhum, já que a pedra espiritual Yuan estava finalmente em suas mãos. Rindo, ele tirou uma pedra de verdade do bolso. Chen Yue ficou chocado e estuporado por ele ter conseguido enganá-lo. Ele decidiu verificar tudo pessoalmente e, de fato, a caixa estava vazia. Ambos perceberam que uma batalha estava prestes a acontecer. Então Chen Dao imediatamente usou o nono estágio de condensação. Ele nem teve tempo de reagir antes de se chocar contra a parede. Ele ficou chocado com o fato de ter um nono estágio de condensação e perguntou como seu cultivo foi capaz de atingir esse nível. Chen Dao começou a contar até três e avisou que se ele não admitisse a derrota, ele o mataria. Chen Yue se levantou e riu alto. Ele não queria usar a força, pois seria uma grande perda se um jovem mestre morresse. Depois disso, ele pegou um artefato de seu irmão e lhe disse que o poder desse talismã celestial era igual ao de atingir um cultivador de força total no nível máximo de cultivo do mar espiritual. Mesmo que ele tivesse uma condensação Yuan do nono estágio, não seria capaz de sobreviver. Chen Dao percebeu que esse talismã era realmente forte e causaria muitos problemas. Quando Chen Yue de repente ouviu um barulho vindo de trás da porta, Irisca imediatamente percebeu que alguém estava chegando, o que obviamente não era vantajoso para ele. Em seguida, voltou-se para o jovem mestre, pediu-lhe que não guardasse rancor e desejou-lhe uma feliz jornada para a vida após a morte. Em seguida, ele criou uma enorme bola de relâmpagos. E em seguida, disparou um raio contra ele. Desde o primeiro ataque, ele conseguiu se recuperar. Ele nem mesmo percebeu o que era aquela luz feroz. Quando o amigo de Chen Yue atirou pela segunda vez, um raio apareceu atrás de suas costas. Bem, esse ataque foi absorvido pela pedra espiritual Yuan arco-íris em sua mão. Então essa pedra o salvou. Chen Yue não entendia o que havia acontecido. E por que não havia matado Chen Dao? Em seguida, ele começou a colocar ainda mais orbe para matá-lo com certeza. Mas de repente, algo estranho aconteceu. Esse orbe era tão forte que o deixou inconsciente. Chen Dao não percebeu o que era, em primeiro lugar. Ele acabou de ver o brilho que atingiu Chen Yue. Enquanto isso, ele estava inconsciente na Terra. Então, Chen Dao percebeu que se tratava de um assassinato criminoso para descobrir a verdade. Chen Xin An e Liu Qinger estavam assistindo a isso. Liu Qinger tinha certeza de que o irmão mais velho de Chen Yue era realmente indigno de ser o rival do jovem príncipe. Mas felizmente, ela havia preparado esse talismã com antecedência. Nesse momento, Chen Yue ficou se perguntando como Chen Dao havia se tornado um Yen, pois sua taxa de crescimento era simplesmente impressionante. Ele não estava muito feliz com o fato de a pedra espiritual Yuan ter sido quebrada e Chen Yue ter morrido. Mas sem revelar nenhuma informação. Caso contrário, depois de se sintonizar com a pedra espiritual Yuan no mais alto grau, a força desses detritos aumentaria exponencialmente. Liu Qinger então perguntou por que eles não mataram o jovem mestre diretamente. Chen Yue explicou a ela que ainda não era a hora. Além disso, as propriedades da família ainda não estavam sob seu controle. Portanto, por enquanto, esse jovem mestre continua sendo um pedaço de lixo. E esse dia chegará mais cedo ou mais tarde. Embora Chen Xin An estivesse satisfeito com o fato de que eles, juntamente com o nome de família de Liu Qinger, impediram que o jovem mestre se sintonizasse com a pedra espiritual Yuan mais forte, ele ainda buscava uma maneira de passar para o estágio do mar espiritual. E isso o incomodava, pois sua velocidade de cultivo assustadora representava uma ameaça para ela na competição. Liu Qinger pediu que ele não se preocupasse, pois ela definitivamente derrotaria esse lixo. Depois disso, ela foi até ele e lhe disse para fazer o melhor por ele, pois ela era uma pessoa muito importante. Depois de um tempo, os sábios da família, juntamente com sua irmã, entraram na casa de Chen Dao. E eles viram uma imagem do morto Chen Yue deitado ali. E acima dele estava o intacto Chen Dao. A irmã percebeu imediatamente que a pedra do espírito arco-íris havia se quebrado, e não entendeu como isso poderia ter acontecido. Então, o ancião gritou que o aprendiz da família era ingrato, e acrescentou que ele merecia morrer, pois queria matar o jovem mestre. Chen Dao acrescentou que deve haver alguém observando tudo das sombras, e ele acredita que os anciãos revelarão toda a verdade. Ao mesmo tempo, ele disse que o verdadeiro conspirador é Chen Xin An. Ele também ordenou que todos fossem notificados imediatamente sobre a reunião familiar. Para discutir Chen Xin An, os anciãos começaram a dizer que tudo isso era loucura, pois Chen Yue já estava morta, então eles não tinham provas de que Chen Xin An estava por trás de tudo. Em resposta, Chen Dao gritou para que eles se calassem. O ancião entendeu que Chen Xin An estava agindo contra ele, e isso era contra as regras da família. Ele não entendia como este último podia falar com ele, saber a que ponto havia chegado. Mas, mesmo assim, como não tinha escolha, e como o jovem mestre considerou essa saída como a única saída, ele seguiria seu conselho. Bem, se a situação for diferente do que ele ouviu, deixe o jovem mestre assumir a responsabilidade pelas consequências. Chen Dao entendeu tudo isso, e concordou com ele. Depois disso, ele os mandou embora. Em seguida, ele se virou para a irmã e perguntou se ela também achava que ele era imprudente. Ela disse com confiança que ele é o jovem mestre da família, e que a decisão dele é a decisão da família. Além disso, ela o apoiará em qualquer situação. No entanto, ela entendeu que Chen Xin An nunca admitiria sua culpa e poderia usar a situação contra ele. E nesse momento, seria ainda mais difícil convencer as pessoas como um jovem mestre. Chen Dao disse a ela que não se preocupasse, pois ele estava 100% confiante. A única coisa que ela lamentava era o fato de a pedra espiritual Yuan estar extremamente quebrada. Caso contrário, ela teria se sintonizado com ela, avançado para um novo estágio de condensação de Yuan e recebido um enorme aumento de força. Portanto, ela decidiu pegar outra pedra da montanha de Yuans espirituais para ele. É claro que a outra não se compararia a essa pedra, mas ela tentaria obter a melhor que restasse para ele. Ele pegou uma pedra e a consertou graças ao seu sistema. A irmã ficou chocada com a forma como ele fez isso. Chen Dao percebeu que sua irmã era alguém que estava disposta a dar a vida por ele, e que ela o tratava melhor do que qualquer outra pessoa no mundo inteiro, e que ele não deveria esconder nada dela. Depois disso, Chen Dao explicou que esse era o poder dele, e que ela era a única que sabia disso. Ele também disse que Chen Xinyan está perseguindo Glory. Todo mundo sabe disso. E eles precisam afugentá-lo para trazer a paz de volta à família. É por isso que ele compartilha com ela um segredo tão grande hoje. Sua irmã ficou chocada, mas concordou, já que ela era sua irmã mais velha. Ele pediu que ela estabilizasse a situação primeiro, e que ele se juntaria a ela mais tarde. Enquanto isso, já havia um tumulto na sala da família. Chen Xinyan anunciou que tinha ouvido dizer que o jovem mestre iria acusá-lo. Essa notícia o fez rir, e ele decidiu contar a todos. Essa notícia o fez rir, e ele decidiu contar a todos. Chen Xinyan ficou muito irritado com ele, e disse que ele não era melhor do que ninguém, o que ele era culpado. Ele respondeu que não entendia de que crimes ela estava falando. Chen Dao olhou para ele, e ordenou que se ajoelhasse. Tut não fez nada, e estava em um estado de estupor. Então Chen Dao repetiu para se ajoelhar novamente. Chen Xinyan voltou a si, e começou a gritar com ele por ter excedido seu poder. Então, ele pediu à irmã que lidasse com ele. A irmã imediatamente, sem perder um segundo, pulou em cima dele. Mesmo assim, Chen Xinyan conseguiu se defender de seu ataque. Depois disso, agora em Chen Suyan, ele repetiu para que se ajoelhasse. Chen Xinyan não entendia o que Chen Suyan estava fazendo. Sua irmã também começou a ordenar que ele se ajoelhasse ao comando do jovem mestre. Ele percebeu que o caso não ia acontecer. Então se ajoelhou, e começou a gritar para que todos o ouvissem e ajudassem. Um dos anciãos se levantou, e gritou para Chen Xinyan que tipo de coisa ela estava fazendo. A segunda pessoa que ela conheceu também se levantou, e começou a lhe dizer que isso era demais, e que a família Chen não era um lugar onde ela poderia fazer o que quisesse. Chen Xinyan simplesmente disse que estava seguindo as ordens do jovem mestre, e que isso não parecia ser uma rebelião. Foi então que o próprio Chen Yue entrou no salão. Chen Xinyan ficou chocado quando viu Chen Yue, e não conseguia acreditar em seus olhos. Os anciãos também não conseguiam acreditar que ele estava vivo, pois o tinham visto morto no chão com seus próprios olhos. Em seguida, ele começou a anunciar para todo o salão que havia agido em nome de Chen Xinyan, para matar o jovem mestre, e também acrescentou que ele o havia sacrificado para apagar todas as evidências. Foi muito baixo da parte dele acabar com ele ali mesmo. Chen Xinyan ficou chocado, pois ele havia usado o talismã do trovão celestial para esmagar Chen Yue, e ele não poderia simplesmente sobreviver. Um dos anciãos decidiu ver se era realmente ele, então decidiu se aproximar para identificá-lo. Quando chegou mais perto, percebeu que era, sem dúvida, Chen Yue. Essa notícia deixou Chen Xinyan ainda mais chocado. O jovem mestre interveio na conversa e perguntou a Chen Xinyan o que mais ele poderia dizer sobre si mesmo. Algumas horas atrás, Chen Dao retrocedeu o tempo de vida de Yue em duas horas, salvando assim sua vida. Em troca, ele teria que reclamar contra Chen Xinyuan no tribunal. Chen Yue decidiu contar a todos a verdade sobre ele. Depois disso, ele disse que no dia em que soube que o jovem mestre havia obtido a Pedra do Espírito Arco-Íris, ordenou que ele a destruísse para evitar que o jovem mestre aumentasse muito sua força. Deliberadamente, ele lhe deu o talismã do trovão celestial, mas apenas para o caso de ele não conseguir concluir a tarefa. Mas, mais do que isso, Chen Yue nunca teria pensado que ele era tão desprezível que, além de destruir a Pedra Espiritual do jovem mestre He, ele o mataria para encobrir seus rastros. Todos ficaram em silêncio, e ninguém sequer decidiu defender Chen Xinyuan. Pelo contrário, um dos sábios se tornou e começou a jogar lama nele, pois ele não ousava nem mesmo estar na família. Os gritos no salão aumentavam cada vez mais. Ao mesmo tempo, Chen Yue queria contar ainda mais segredos sobre ele. Chen Xinyuan não suportou e decidiu matá-lo, já que os presentes não devem saber a verdade. Mas ele foi impedido. Mais especificamente, foi Chen Suyuan quem o impediu. Depois disso, ela pediu a Chen Yue que continuasse falando. Chen Yue revelou que o declínio da família se deveu ao desaparecimento dos dois maiores proprietários da família. Mas ninguém imagina o envolvimento de Chen Xinyuan nisso. Ele tem enchido seus próprios bolsos, e lucrado com os bens da família durante todos esses anos. Pelo menos metade dos bens da família Chen foi roubada por ele. Por muitos anos, ele suprimiu constantemente o jovem mestre, fazendo com que sua posição na família Chen declinasse. Ele estava enchendo os bolsos com os bens da família Chen, além de desenvolver sua facção. Tudo isso com o objetivo de subjugar completamente a família Chen. Esse homem é exatamente o oposto de um representante honrado. Na verdade, ele é um ladrão. Depois de ouvir tudo isso, Chen Xinyuan lhe perguntou como ele poderia provar tudo isso. Chen Yue decidiu tirar algo para confirmar suas palavras. Chen Yue pegou um livro no qual havia registrado todos os crimes de Chen Xinyuan ao longo dos anos. Chen Xinyuan ficou chocado com esse livro. Ele já havia percebido que teria uma grande surpresa. Em seguida, Chen Xinyuan se voltou para Chen Xinyuan e disse que ele não seria capaz agora de permanecer no mesmo nível do mestre e da senhora. Seus pais o adotaram ainda jovem, mas quem diria que ele ousaria morder a mão que o alimentou. Por isso, ela decidiu matá-lo aqui e agora para livrar a família Chen da ameaça. Chen Xinyuan começou a gritar para que ela parasse. Então ela ficou surpresa por ele não saber o que era medo. Chen Xinyuan jurou que, se soubesse disso, em hipótese alguma teria cometido todos esses crimes. Ele confessa todos os seus crimes, mas bastava quebrar a pedra espiritual de Yuan e ele jamais atacaria o jovem mestre. A irmã então perguntou ao irmão o que ele gostaria de pedir. Chen Dao ordenou que ele fosse morto sem sequer piscar um olho. Chen Xinyuan ficou horrorizado com as palavras do jovem mestre e ficou muito assustado. A irmã decidiu obedecer ao irmão e deu um chute nele. Com isso, Chen Xinyuan começou a gritar para todo o salão para que os anciãos o salvassem em vez de ficarem apenas observando. Então, os anciãos decidiram assumir o controle da situação e começaram a perdoar Chen Xinyuan para que ela abaixasse as mãos e não fizesse nenhuma besteira. Chen Xinyuan decidiu não dar ouvidos aos anciãos e continuou seu ataque. Mas, no último momento, alguém repeliu o ataque de Chen Xinyuan e Chen Xinyuan também ficou chocado com isso. Era um estranho todo de preto. Chen Xinyuan ficou completamente chocada, pois não esperava por isso. Por fim, ela decidiu pular para longe para resolver a situação. Dito isso, Chen Xinyuan definitivamente percebeu que essa pessoa era muito forte. O estranho também sentiu uma forte aura. Chen Xinyuan decidiu então se dirigir diretamente a ele e perguntou quem ele era. Naquela época, um dos anciãos alertou a todos para terem cuidado, pois o cultivo dessa pessoa é inimaginavelmente forte. Em seguida, o estranho se voltou para Chen Xinyuan e gritou para que ele corresse mais rápido. Chen Xinyuan ficou chocada com o fato de que aqueles estavam escapando descaradamente de debaixo de seus narizes. Chen Xinyuan decidiu então usar o selo da fada celestial. Em seguida, apareceu a imagem de uma fada. Ao mesmo tempo, essa imagem estava se aproximando do estranho cada vez mais rapidamente. Ela quase o pegou, mas ele se defendeu no último momento. Então ele reconheceu que Chen Xinyuan era realmente forte e que ele a havia subestimado. Portanto, ele precisava deixar esse lugar rapidamente. Depois disso, ele jogou uma granada na direção deles. E depois de uma grande explosão, eles simplesmente desapareceram, escapando assim. Chen Dao ficou ainda mais convencido de que Chen Xinyuan era, na verdade, um cão vadio. Depois disso, ele perguntou sobre os anciãos. Todos se ajoelharam e concordaram em se juntar ao jovem mestre. Enquanto isso, aqueles dois já haviam chegado ao seu destino. Então eles pararam, e como Chen Xinyuan estava agradavelmente surpreso e grato ao salva-vidas, ele decidiu perguntar o nome dele. Mas o estranho ficou em silêncio, e nem sequer fez um sinal. Chen Xinyuan percebeu que não ouviria seu nome, e perguntou para onde eles tinham ido. Aquele que ainda permaneceu em silêncio. Isso irritou Chen Xinyuan. E ele decidiu que, se Grace não iria falar, ele sairia primeiro. Alguns minutos depois, chegaram à casa de uma garota. Depois disso, o estranho decidiu tirar sua capa. Havia um senhor de idade lá dentro. Quando esse velho se dirigiu à garota como uma princesa, Chen Xinyuan ficou chocado. Então a princesa decidiu perguntar se ele estava surpreso. Ele disse com toda a certeza que estava, é claro, surpreso. No entanto, por mais que a princesa tivesse enviado alguém para salvá-la, ele decidiu aceitar, e não se esquecer de retribuir o favor. A princesa pediu que ele parasse de desperdiçar seu tempo e fosse direto ao ponto. Ela explicou a ele que ele a ajudaria a capturar a família Chen hoje. Ele ficou surpreso com o que a princesa disse. Ela também ficou surpresa com a reação dele, e presumiu que ele simplesmente não queria mais. Então ela decidiu seduzi-lo e dizer que conhecia suas ambições e que ele sempre quis assumir o controle da família. Mas infelizmente, ele falhou. Chen Xinyuan ficou furioso, e começou a colocar a culpa de tudo em Chen Xinyuan. Porque se não fosse por ela, tudo seria diferente. E ele está pronto para sacrificar tudo para que Chen Xinyuan deixe a família Chen. Chen Xinyuan, e só então ele terá uma chance. A princesa apenas riu um pouco, e disse que ele já havia se tornado um vagabundo sem teto. Mas ele ainda tem a coragem de dizer essas coisas. Chen Xinyuan continuou a gritar que o jovem príncipe, Chen Xinyuan, era completamente inútil e não seria produtivo pelo resto de sua vida. A princesa não gostou, e ordenou que ele parasse de acreditar nas mentiras que estava contando aos outros. Pois Chen Dao está crescendo a uma velocidade surpreendente. Afinal, ele é descendente de um rei nobre. Seus pais são grandes governantes. Por isso, ele ainda surpreende a todos com a velocidade de seu desenvolvimento. Chen Xinyuan adivinhou que a comida que a princesa deseja é o símbolo do nobre rei da família Chen. A princesa o elogiou por ter adivinhado corretamente. Enquanto isso, Chen Dao veio ver seu avô. Ele se lembrava dele com muito carinho, pois quando criança, esse avô o salvou de ser morto. Como ele era pequeno, indefeso e sozinho, certamente não conseguiria resolver o problema contra os experientes. Mas então ele teve a sorte de estar com seu avô. O vovô reagiu rapidamente e a escondeu atrás das costas, de modo que todos os punhais que voaram em sua direção acertaram as costas do vovô. O pequeno Chen Dao ficou chocado com o que estava acontecendo. Eu não podia acreditar que eles estavam sendo atacados. Mas o que o deixou ainda mais horrorizado foi o sangue que saía da boca de seu avô. Havia dois desses arcanos, e eles não iriam embora enquanto não matassem o jovem mestre. O vovô percebeu que uma situação muito assustadora poderia acontecer agora. Então ele usou a técnica do desprezo. Eles voaram com grande velocidade. Mas um deles se firmou e deu um chute no ombro do avô. O avô e Chen Dao caíram sobre ele e continuaram a segurar o pequeno Chen Dao, muito preocupado com seu avô pois o protegia. Chen Tai lhe disse para não se preocupar, pois ninguém o tocaria enquanto ele estivesse aqui. Depois desse incidente, ele ficou gravemente ferido e levou muito tempo para se recuperar. Certa vez, o mestre disse ao vovô que, se não for uma questão de vida ou morte, ele não deve se envolver. Portanto, com relação a outros assuntos, ele não pode se envolver, e precisa confiar em si mesmo para ver as coisas como elas realmente são. E de fato, o objetivo de sua visita é dar a ele uma coisa. Chen Dao não tinha ideia de que tipo de coisa ele queria lhe dar. Foi com isso que o mestre lhe deu seus cuidados. Ele havia lhe dado instruções específicas para o dia em que o jovem mestre assumiria o controle da mansão Chen e tomaria isso para si. Chen Dao pegou essa caixa e sentiu algo estranho. Depois disso, ele perguntou se poderia abrir a caixa. O velho disse que ela tinha um selo de mestre e que ele poderia abri-la quando atingisse um certo grau de cultivo. Então, Chen Dao entendeu tudo e decidiu perguntar a seu avô sobre seus pais. Afinal, ele supõe que eles nunca mais voltarão. Diante disso, ele quase chorou. Afinal, o predecessor tem uma saudade profunda de seus pais que dura a vida inteira. E essa onda de emoção às vezes o domina. Em resposta, o vovô apenas lhe disse para respirar com calma e se acalmar. Depois disso, ele explicou que não havia necessidade de se preocupar com o mestre e a senhora. Afinal de contas, eles são nobres reis que cultivam as pessoas mais fortes deste mundo. E ele estava confiante de que eles ficariam bem. Enquanto isso, Liu Tinger estava muito irritada, já que a família Chen da cidade de Fenian só havia conseguido se manter graças aos esforços do irmão mais velho, Yuan. Que direito tem Chen Dao de acusá-lo de algo que ele não cometeu? Um jovem faz tudo sem poder e sem nada além de sua identidade, nem sequer pensa que é o herdeiro da família. Mas nada disso importava mais. Desde que ela desprezou os anciãos para estrangular a posição de Chen Dao. De repente, ela ouviu alguém chamá-la. Quando ela se virou e viu quem a havia chamado ali, ficou furiosa. Enquanto isso, a princesa ficou um pouco surpresa. Porque ouviu um trovão. Enquanto a princesa estava olhando para o céu, um homem idoso se aproximou dela. Depois disso, ele disse que esse fenômeno era muito semelhante à descoberta do tesouro imortal. Ele teve a sorte de ver a mesma cena apenas uma vez, na cidade imperial. Então a princesa sugeriu que poderia ser o símbolo de um nobre rei. A história diz que essa coisa é extremamente misteriosa e feita de ferro extraordinário. Também vi este raio. Ninguém entendia o que estava acontecendo com Chen. Ao fazer isso, eles adivinharam que a família tinha a linhagem de um rei nobre com uma herança profunda. Pode não ser o ramo principal deste lugar que a família escolheu para ficar. Caso contrário, o jovem mestre da família não teria crescido aqui. E então o homem sugeriu que poderia ser algo como o símbolo de um nobre rei da família Chen. Seu filho sabia que todas as famílias estavam agora olhando para a ficha de rei nobre da família Chen. Então, ele perguntou ao pai que tipo de ficha era aquela. A pessoa explicou a ele que se tratava de um tesouro inestimável, digno apenas de cultivadores do nível de rei nobre. Dizia-se que esse símbolo ajudaria a pessoa a se superar. Algo com que os cultivadores só podiam sonhar. Além disso, esse token pode fornecer um mandato mais alto. Ao entrar nesse mandato, a pessoa mais comum pode repentinamente se elevar acima de centenas de milhares de outras. Nos últimos anos, a linhagem familiar do nobre rei deste mundo mal havia mudado. E portanto, ninguém de fora podia ver o token de nobre rei. Agora que a linha do jovem rei nobre da família Chen está em declínio, todas as famílias podem aproveitar essa oportunidade. O que foi sugerido por seu pai? Meu filho ficou um pouco nervoso e perguntou o que eles iriam fazer. Toth decidiu ir até a família e ver com seus próprios olhos. Ele também tinha certeza de que os outros também correriam para a mansão. Enquanto isso, Chengdao estava experimentando diligentemente a mansão. Ele retrocedeu 50 anos no tempo e até notou como essa pedra havia avançado visivelmente. Originalmente, a pedra espiritual Yuan era excelente, mas agora ela se tornou muito melhor. Como isso estava acontecendo, ele decidiu sintonizar. E concluou o processo de atingir o nível do mar espiritual. Depois disso, ele começou a se sintonizar. Um pouco mais tarde, ele finalmente parou de meditar. A assimilação com a pedra espiritual Yuan foi bem sucedida. Mas havia um pequeno dilema. Depois de se assimilar com a pedra espiritual Yuan negra, sua poça lamentável se tornou um imenso oceano. E enquanto estava se aprimorando, ouviu seu nome ser chamado pela janela. E ele percebeu, pela voz, que se tratava de Liu Tinger. Liu Tinger começou a gritar para que ele saísse e lutasse com ela hoje. Como ela o está desafiando oficialmente para um duelo, isso é um completo lixo. Os anciãos ouviram isso e pediram que ela escolhesse sua expressão. Ao se virar, ela ordenou que o quinto ancião saísse de cima dela. Pois isso só dizia respeito a ela e a Chen Dao. O quinto ancião estava com uma raiva inacreditável e ordenou que ela fosse tão rude só porque seu irmão fazia parte da família Chen da cidade imperial. Tal desrespeito a um jovem mestre é uma ofensa grave. Liu Tinger apenas riu e foi até o mestre mais jovem para lidar com ele. Mas estava fechada, então ela começou a gritar com ele para que não ousasse se esconder em sua casa como uma tartaruga. Ela ordenou que ele lutasse com ela se achasse que tinha forças para isso. O quinto ancião a lembrou de que eles haviam concordado em lutar anteriormente. E o jovem mestre havia dito que ele decidiria quando lutar. Assim, ele ordenou que ela deixasse o local imediatamente e parasse de fazer barulho. Na Liu Tinger, inclusive, não lhe deu ouvidos e continuou gritando para que ele saísse. Isso irritou tanto o quinto ancião que ele ordenou que os outros a levassem embora daqui à força. Mas, de repente, ouviram uma ordem para que não fizessem isso. Isso saiu da casa de Chen Dao e foi encomendado por ele mesmo. Liu Tinger ficou muito feliz por ele ter finalmente se mostrado. Depois disso, Chen Dao concordou em aceitar seu desafio. O quinto ancião já queria se opor. Ele foi interrompido por Chen Dao e disse que não havia necessidade de dizer nada, pois sabia do que ele era capaz. Enquanto isso, Chen Xin Wen foi até a princesa. A princesa percebeu que ele estava com muita pressa e presumiu que ele tinha algo urgente. Em Chen Xin, Wen revelou que havia ordenado que Liu Tinger desafiasse Chen Dao para um duelo. E se Chen Dao for derrotado na frente da família Chen, sua posição como jovem mestre será completamente destruída. Então, ele retornará à família e ajudará sua alteza a obter o token de rei nobre. A princesa adorou a notícia e prometeu torná-lo mestre da família. Chen Xin Wen lhe agradeceu muito e perguntou para onde ela estava indo agora. A princesa percebeu que podia confiar nele e lhe disse que estava indo para a mansão Chen, pois um fenômeno incomum havia ocorrido lá hoje, que se parecia muito com o símbolo de um rei nobre. Chen Xin Wen supôs que Liu Tinger provavelmente já teria derrotado Chen Dao a essa altura. Então a princesa poderia desfrutar de sua aparência patética. Depois de um tempo, ela ainda foi à mansão Chen e se encontrou com um velho conhecido. A princesa lhe disse que tinha ido visitar o jovem mestre e pedir-lhe que pagasse suas dívidas. A propósito, o jovem mestre lhe devia muito dinheiro. Esse rapaz também disse que veio procurar o jovem mestre para conversar com ele pessoalmente. Era a primeira vez em muito tempo que a família ficava tão rica. E depois disso, eles riram de forma equidistante. Assim que entraram na mansão, viram Chen Dao, que estava em frente a Liu Tinger. O menino e a princesa até se alegraram com o fato de terem escolhido um momento tão bom para visitar o local, pois testemunhariam um verdadeiro espetáculo. A princesa então se inclinou para seu subordinado e perguntou se ele havia descoberto algo. Ele começou a acenar com a cabeça dizendo que o fenômeno havia desaparecido e que não havia informações sobre o Tolkien do nobre rei. Nesse momento, a batalha entre Liu Tinger e Chen Dao estava apenas começando. Antes do início da luta, Liu Tinger gritou para ele que ele só precisava prometer que o irmão mais velho Yuan voltaria e que ela poderia esquecer a luta. É claro que Chen Dao não queria, pois Chen Xin Yuan pretendia matá-lo. A irmã começou a se justificar, dizendo que Chen Yue fez isso e que, em geral, ele não tem nada a ver com o irmão sênior Yuan. Ela também acrescentou que tudo o que o irmão mais velho Yuan fazia era para a família. Chen Dao entendia tudo e até mesmo se colocava no lugar deles. Mas, mesmo assim, mesmo que fosse esse o caso, era inútil para ela argumentar a partir de sua propriedade. Liu Tinger começou a gritar com ele que toda a família de reis nobres do mundo estava prosperando. Apenas a família Chen estava em declínio. Tudo o que o irmão mais velho Yuan queria era restaurar a honra da família Chen. Chen Dao apenas riu do fato de que sua morte permitiria que a família prosperasse. Liu Tinger tentou explicar a ele que isso protegeria a família Chen do ridículo. Afinal de contas, todo cão sabe da má reputação que ele tem. E isso é tão ruim que pode enterrar a família Chen também. Chen Dao ficou chocado. E então ele decidiu lembrá-la porque foi seu irmão mais velho que a enviou para a família Chen. É claro que ela entendia tudo isso. E foi por isso que ela veio até aqui para acompanhar o jovem mestre. Mas como Chen Dao a decepcionou, não tem intenção de ficar com ele. Isso só confirmou sua posição em relação a Chen Xin Yuan. Liu Tinger apenas riu de forma cáustica, pois pelo menos o irmão Yuan é jovem e corajoso. Ele é o melhor da família Chen, além do desnecessariamente forte Chen Shuan. E se o chefe da família se tornasse Yuan, ela decidia que era melhor obedecer a ele do que ao jovem mestre. Então, ela o desafiou para uma luta. E ordenou que ele não fugisse, pois eles tinham um acordo. Chen Dao ficou furioso com essa mulher estúpida. E ordenou que ela a tratasse com o devido respeito. Liu Tinger também ficou furiosa com ele e gritou que ele não era digno disso. Chen Dao decidiu então lhe ensinar boas maneiras. Liu Tinger não aguentou e correu para ele com sua espada. Mas depois de um segundo, ele desapareceu. Liu Tinger ficou surpresa com sua velocidade. Depois de mais um segundo, ele estava na frente dela e afastou sua espada com o pé. Liu Tinger não podia acreditar que um pirralho como ele fosse mais rápido do que ela. Até a princesa percebeu que o cultivo de Chen Dao havia alcançado o mundo do mar espiritual. O cara também tinha percebido que mesmo que fosse esse o caso, Liu Tinger tinha alcançado esse nível há muito tempo. Entre a força de seus cultivos, há uma enorme lacuna. E Chen Dao não seria capaz de superá-la. Liu Tinger reconheceu que ela realmente o havia subestimado. E percebeu que ele já havia passado para o próximo mundo. Mas por outro lado, ela já havia alcançado o sétimo nível do mundo do mar espiritual. E ele não era páreo para ela há muito tempo. Chen Dao não se preocupou em ser cerimonioso e simplesmente lhe deu um tapa no rosto. Todos ficaram absolutamente chocados com o que ele fez. Com isso, Liu Tinger ficou furiosa por ele ter se atrevido a tocar seu rosto. Chen Dao respondeu que ela havia se esquecido do que era dignidade. Liu Tinger não aguentou e decidiu acabar com ele. E então ela decidiu ver se ele aguentaria o golpe. Chen Dao ergueu o punho no último segundo. A mulher ficou em choque total e permaneceu em um estado de estupor por alguns segundos. Depois disso, Chen Dao se inclinou e disse que ela não era ninguém para a família Chen. E de fato, ela não ousava zombar dele. Liu Tinger ainda achava que ele era escória. Mas não entendia de onde ele tirava tanta autoconfiança. Portanto, Liu Tinger decidiu atacar com sua outra mão que estava livre. Chen Dao decidiu não fazer cerimônia com ela e deu um soco em seu corpo. Liu Tinger imaginou que só havia uma maneira de obter esse poder. Ele havia encontrado um forte artefato espiritual em algum lugar depois de se mudar para o mundo do mar espiritual. Mas ela não entendeu porque sua pedra espiritual mais forte estava quebrada. Depois de alguns segundos, ela presumiu que outro artefato e a irmã dele a haviam retirado. Chen Dao estava farto disso e ordenou que ela parasse de falar bobagens. Depois disso, Chen Dao a lembrou de que ela havia perdido e que o direito de entrar na Academia Huangwu permanecia com ele. Liu Tinger apenas riu, pois essa vitória não teve efeito em nada. O cultivo dele ainda era muito mais fraco do que o dela. Ela também prometeu que um dia alcançaria a ponte espiritual do mundo e se vingaria. E disse a ele para se lembrar dessas palavras. Ele gritou para que ela parasse. Ela se virou e perguntou o que ele queria dela. Chen Dao decidiu então agir com seriedade e a agarrou pela garganta. Lembrei-a de que prometi ensinar-lhe boas maneiras. Liu Tinger apenas lhe disse que ele não conseguiria se safar. Depois disso, Chen Dao lhe deu um soco bem no estômago. Ele destruiu o Dantian dela. Em seguida, explicou a ela, enquanto ela se empilhava no chão, que a família Chen pertencia a ele. Ela estava coberta de sangue e sem força alguma e jurou vingança contra ele. Depois disso, Chen Dao ordenou que seus homens a jogassem para fora do portão e que ela não ficasse aqui na mansão da família. Chen Yui começou a levantá-la enquanto ria dela. Afinal de contas, eu também enganei esse idiota. Ela acrescentou que estava cavando sua própria sepultura. Porque não se pode fazer isso com um jovem cavalheiro. Depois disso, a própria princesa se aproximou do jovem mestre. Chen Dao ficou surpreso com o fato de a princesa Yui ser incrivelmente bela. Não era de se admirar que ela tivesse colocado muitos jovens de famílias nobres em uma coleira. Mas ainda assim, ele sabia como essa mulher realmente era. Depois disso, a princesa fez sua pergunta. Como ele alcançou tal nível de cultivo? Se ele tivesse começado a fazer isso recentemente, Chen Dao explicou que tudo isso foi graças às pílulas que ela lhe vendeu. Sem elas, ele definitivamente não teria sido bem sucedido. E isso surpreendeu muito a princesa, pois ela achava que essas pílulas não funcionavam de jeito nenhum. Ele foi abordado por um rapaz que disse que seu irmão realmente queria vê-lo como o chefe da família Chen. Chen Dao examinou suas memórias e lembrou que o nome dessa pessoa era Yu Ming. Ele era de uma antiga família da cidade de Feng Yang. Mesmo depois de negar a família Chen por anos, ele nunca deixou de cobiçar sua propriedade. Depois disso, Yu Ming sugeriu discutir algo em particular. Chen Dao percebeu que não conseguiria se afastar dele e decidiu ouvi-lo recuando um pouco. Depois disso, ele começou a me dizer que, ao longo dos anos, a família Chen havia se tornado visivelmente menor. E o vinho espirituoso não trazia mais tanta renda como antes. E acontece que sua família está no mesmo setor. Então, ele pediu para que a família Yu comprasse a vinícola da família Chen. Um ancião que se opunha veementemente ao discurso do topo interferiu. Ele disse que o vinho espiritual foi um legado deixado pelo mestre e sua esposa. É também a principal fonte de renda da família Chen. Além disso, sem a venda desse vinho, a casa de Chen estará em apuros. Depois disso, Chen Dao explicou a Yu Ming que a venda de vinho espiritual era a principal renda da família Chen. O ancião já havia relaxado. Ah, Yu Ming estava muito irritado por não ter dado certo. E então, Chen Dao pergunta quanto ele está oferecendo. Ele disse que a família Yu está disposta a oferecer 500 espiritual. O ancião começou a gritar que isso não seria suficiente porque a vinícola da família Chen era uma das melhores da cidade de Haiyuan. Mesmo que as vendas não sejam o que costumavam ser, ela ainda vale pelo menos 2 mil pedras espirituais. Chen Dao confirmou suas palavras e disse que ele já tinha ouvido tudo. Apenas 2 mil pedras espirituais e ela é dele. Meu irmão ficou furioso porque percebeu que ou ele não queria vendê-lo, ou estava apenas brincando. Chen Dao apenas zumbou ainda mais dele. O ancião ficou feliz, apesar de tê-lo assustado muito. Ele achava que o jovem mestre realmente iria vender os negócios da família. Yu Ming lhe disse para pensar sobre essa sugestão e as vendas de vinho espiritual da família cairiam ainda mais. E sua família simplesmente não seria capaz de resistir à concorrência. Mas Chen Dao não estava disposto a lhe conceder o preço e pediu 2 mil pedras para a vinícola até o fim. Yu Ming não entendia como um Chen Dao tão burro e ingênuo de repente se tornou tão sábio e eloquente. Ele percebeu que não estava chegando a lugar algum e decidiu se retirar. E por fim, ela disse que ele era o único que havia se tornado o chefe da família. Portanto, logo sentiria isso na própria pele. A princesa notou muito bem que Chen Dao mudou. Ela nem mesmo tinha certeza se ele seguiria cegamente suas palavras como antes. Depois disso, o ancião lhe disse que nos últimos anos, a família Yu havia se esforçado ao máximo para aproveitar todas as oportunidades para atacá-los, e eles tinham conseguido roubar a maior parte do mercado deles. O ancião estava muito irritado com a princesa, porque havia outra maneira de lidar com isso. Depois disso, a princesa foi até ele para conversar sobre algo. Ela sugeriu que encontrássemos um lugar aconchegante para tomar um chá e conversarmos com calma sobre tudo. Isso realmente interessou a Chen Dao, e ele decidiu ir com ela. A princesa percebeu que esse ainda era o mesmo Chen Dao que ela conhecia. Um pouco de atenção, e ele era todo dela. Exatamente como ela havia pensado, e não importava o que acontecesse. Em seguida, o ancião sugeriu esperar primeiro pela irmã. Pois ele percebeu que a princesa já havia enganado o jovem mestre, e que ela certamente estava tramando algo ruim. Ele disse para não se preocupar, e que cuidaria de tudo sozinho. Ele percebeu que essa mulher o estava patrocinando, e então teve que manter a cara séria. Depois disso, eles finalmente foram tomar chá, e Yi Chen Dao colocou a mão no ombro dela de forma desleixada. Seu subordinado imediatamente começou a gritar que isso era ultrajante, e ordenou imediatamente que eles retirassem a mão. Chen Dao imediatamente retirou a mão e pediu desculpas por ter se exaltado. Mas ele não pôde mais fazer nada na frente da própria princesa. Ta disse para esquecer a situação e ir em frente. Quando finalmente chegaram ao restaurante, a princesa confessou que estava muito satisfeita. Ele não a chamou pelo nome, mas pelo apelido Xiao Wu, e como eles já haviam resolvido as formalidades, pediu que ela dissesse por que o havia chamado. Ele também prometeu servi-la fielmente. A princesa viu que ele já estava mais ou menos relaxado, então disse a ele que realmente queria receber o símbolo real da família Chen. Chen Dao ficou furioso com o fato de ela querer expulsá-lo dessa forma com fichas reais, fazendo-o de bobo. Ela então começou a dizer que sempre admirou a realeza da família Chen. Por isso queria ver o token real com seus próprios olhos. Ela também começou a demonstrar pena. Chen Dao decidiu se fazer de desentendido com ela, e disse que sua família tinha regras muito rígidas, então ele teria uma condição para ver esse símbolo real. A princesa estava disposta a concordar com suas condições, então é claro que ela perguntou o que precisava ser feito. Chen Dao quer que ela nasça na família de um herdeiro saudável, ao mesmo tempo em que ele disse, com um rosto e uma voz muito sérios. A princesa ficou muito brava com o que ele estava sugerindo. Chen Dao explicou que a realeza é uma coisa inimaginavelmente importante, e que se ela der à luz um herdeiro, ela se tornará parte da família Chen. Portanto não seria nada demais se ela recebesse um símbolo real. Ela ficou tão indignada que se levantou e bateu na mesa. Depois disse a ele que eles não eram tão próximos. Até disse que talvez no futuro, eles falassem sobre um herdeiro. Mas que agora definitivamente não. Mas, para ver a realeza, ela quer um agora. Seu subordinado não entendia como esse Chen Dao ousava se comportar de forma tão imprudente com a princesa. Eu entendi que ela já teria lidado com ele em um piscar de olhos. Mas, infelizmente, esse rapazinho é muito útil. Chen Dao ficou com apenas uma opção. Sinceridade em troca de sinceridade. A princesa nem sabia o que ele queria dizer. Chen Dao explicou a ela que ela o havia questionado completamente e perguntou se ele a havia derrubado. A princesa percebeu o que estava insinuando e declarou que era absolutamente sincera em seus sentimentos. E então Chen Dao disse que, se isso era realmente verdade, era necessário confirmar as palavras com ações. Ou seja, ele queria que a família Chen visse a manifestação de sua sinceridade pessoalmente. Assim, ninguém teria dúvidas sobre o símbolo. A princesa o ouviu e disse que precisava de tempo para pensar sobre tudo isso. Então, Chen Dao, por puro respeito próprio, decidiu levá-la para casa. Mas ela simplesmente o ignorou. Chen Dao apenas riu do fato de que ela queria fazer dele um espetáculo. Mas na verdade fez um espetáculo de si mesma. De repente, uma irmã veio em direção a eles. Chen Dao ficou chocado ao ver sua irmã bem ali. Com isso, Chen Shuyang percebeu que era a princesa que queria enganar seu irmão novamente. Isso também a lembrou de que ela não era bem-vinda aqui. Seu assistente entrou imediatamente em ação e ativou seu poder. A princesa decidiu então explicar tudo a Chen Shuyang, dizendo que era mais do que sincera em seus sentimentos por ele. Chen Dao decidiu acalmá-la de alguma forma e disse que sua alteza estava realmente falando do fundo do coração. Chen Shuyang estremeceu com essa declaração de seu irmão. E por fim, a princesa prometeu pedir a alguém que lhe desse as pílulas de graça dessa vez também. Chen Dao agradeceu e desejou o bom caminho. Então, minha irmã começou a gritar com ele, dizendo que ele era louco, e acreditou seriamente nela. Seu irmão lhe explicou que ele não confiava em ninguém e que ela poderia expirar em paz. Chen Dao decidiu fazer com que ela pagasse tudo o que havia conseguido com ele. No caminho para casa, a princesa perguntou à sua assistente qual era a força de Chen Shuyang. Quero dizer, ela realmente a assustou. O delegado não tinha certeza, é claro, mas presumiu que ela poderia lidar com ela em uma luta justa. É claro que não agradou à princesa o fato de ela ser tão forte. Enquanto Chen Dao conversava com sua irmã, Chen Yue se aproximou deles. E ela disse que o peixe havia mordido a isca, exatamente como o jovem mestre esperava. Depois disso, ele se desculpou com a irmã, mas teria que pedir ajuda a ela novamente, dessa vez com a pesca. Ela estava confusa porque não entendia o que era pescar. Nesse momento, Liu Tinger correu o máximo que pôde com suas últimas forças. Depois de um tempo, ela ainda conseguiu encontrar seu irmão Chen Xin Yuanhe. O homem imediatamente perguntou como isso aconteceu e quem a mutilou. Liu Tinger revelou que havia subestimado Chen Dao. Seu cultivo já havia alcançado o mundo do mar espiritual. Ele era inimaginavelmente forte contra ele. Ele a abraçou e lhe disse que ela havia vencido. E isso era o mais importante. Ele estava feliz por ela ter se saído bem e que a família Chen estava agora em suas mãos. Liu Tinger cerrou os punhos, sem entender qual seria a melhor maneira de dizer a ele. Mesmo assim, ela se recompôs e disse que perdeu. Quando Chen Xin Yuanhe ouviu isso, ficou furioso e estava pronto para matá-la. Além disso, ele não conseguia acreditar que esse lixo que é Chen Dao conseguiu lidar com ela. Ele sabe em primeira mão que tipo de lixo ele é, mas ainda não sabe como ele conseguiu derrotá-la. Depois disso, ele ouviu o som de passos. Quando viraram a cabeça, ficaram atônitos. Chen Dao, Chen Suyan e Chen Yue estavam lá. E Chen Dao também disse que morreria hoje. Chen Xin Yuanhe percebeu que eles haviam se iluminado para Liu Tinger. Liu Tinger estava muito brava com ele por tê-la usado. Expliquei a Chen Dao que essa é a única coisa em que ela ainda é boa. Ela não podia acreditar. E disse ao irmão que tinha que lhe dar uma lição. Chen Xin Yuanhe avisou que eles teriam que lutar até o fim, mesmo que isso custasse a vida deles. Liu Tinger entendeu tudo e, independentemente do final, ela queria saber como lutar sem arrependimentos, se ele estivesse ao seu lado, é claro. Depois disso, Chen Suyanhe saltou sobre eles. Afinal de contas, os traidores da família Chen serão punidos? Liu Tinger gritou em sua resposta que não tinha medo dela. Mas inesperadamente, Chen Xin Yuanhe empurrou sua própria irmã. Liu Tinger não conseguia acreditar que seu próprio irmão a havia traído. Chen Xin Yuanhe acabou fugindo. Pleasant se desculpou, mas muito discretamente. E porque ela estava distraída, antes que Chen Suyanhe dormisse para atacá-la. É claro que Chen Suyanhe não queria deixar isso passar, e atirou diretamente em Chen Xin Yuanhe. E ela o atingiu. Mas ele continuou correndo. Enquanto isso, a princesa e seu assistente estavam passeando pelo mercado da cidade. E como eles tinham que enviar uma grande quantidade de pílulas do Dao Chen, sim, ela ordenou que pegassem tudo o que tinham e enviassem. O assessor ficou surpreso ao saber que precisavam enviar absolutamente todos os comprimidos que ainda tinham. A princesa ficou irritada com o fato de que essas pílulas não tinham valor algum. Basicamente, ela não perderia nada com isso. Essas pílulas ruins não o ajudarão a avançar no cultivo por muito tempo. Além disso, deixe-o sentir a sinceridade dela. O assessor ficou chocado com o plano engenhoso de sua princesa. Só então, ele ficou com medo de que o príncipe Kao Ming pudesse ficar com raiva. Exceto pelo fato de a princesa não se importar, ele não se atreveria a fazer nada com ela. Assim que ela tirar aquela realeza estúpida daquela estúpida ali, ela poderá se livrar dele. De repente, no caminho, eles se depararam com Chen Xin Yuanhe deitado. Ele começou a implorar para que o dormissem. A princesa imediatamente correu até ele e perguntou o que havia acontecido com ele. Depois de alguns segundos, Chen Dao caminhou até eles junto com sua irmã. Chen Dao começou a me contar que havia seguido o traidor da família Chen. E aconteceu que ele correu direto para a princesa. Pode-se dizer que ele mesmo caiu na armadilha? Dito isso, Chen Xin Yuanhe pediu ajuda à princesa até agora. Chen Dao apenas riu dele porque ninguém se atreveria a salvar um miserável como ele. Ele também disse que a princesa estava sinceramente interessada em matá-lo. E que eles tinham um relacionamento caloroso. A princesa priorizou suas prioridades e disse a Chen Xin Yuanhe para calar a boca. E então ordenou que seu assistente matasse esse traidor em nome do jovem mestre. Depois disso, Chen Xin Yuanhe foi morto sem piedade. Além disso, a princesa disse que o próprio traidor havia corrido para suas mãos. De modo que ela o adorava para tomar seu lugar. Chen Dao disse em público que ela é realmente sincera quando se trata dele. E depois voltou para casa. Quando eles saíram da mesa, ela perguntou ao assistente se Chen Dao poderia estar apenas fingindo para tentar enganá-la. Ela acha que ele mudou. O delegado disse que ainda não havia recebido nenhum resultado dele. Mas ele também não conseguiu nada que valesse a pena. Mas também permite esse pensamento. Finge. A princesa notou que ele disse algumas coisas muito boas. Então, ela decidiu ver no que isso se transformaria e, por enquanto, apenas observar. Quando Chen Dao chegou em casa, viu as pílulas em sua mesa. Chen Yue as havia trazido com ele. Ele também aproveitou um momento para lhe dizer como ela o tratava bem. Quando Chen Dao pegou as pílulas com uma das mãos, Dao percebeu que, à primeira vista, parece que não há nada de errado com elas. Mas elas se estragariam em alguns dias. Portanto, havia um substituto para a princesa que, de alguma forma, as trataria nesse carregamento. Caso contrário, ela não teria enviado tantas pílulas ruins. Então, ele usou seu sistema. Com a ajuda do sistema, ele foi capaz de processar essas pílulas. Isso foi o suficiente para fazer o cultivo avançar aos trancos e barrancos. Depois disso, começou a meditar e a fazer experimentos. Ele passou calmamente para o segundo nível do mundo espiritual do mar e, depois, para o terceiro nível. Depois de comer a pílula inteira, ele conseguiu chegar ao nível 5. Ele é o único que está feliz por essas pílulas terem ajudado tanto. E ele também se perguntou onde a princesa as conseguiu. Embora ele tenha percebido que, neste mundo, as pílulas eram muito preciosas e as pessoas comuns não conseguiam criá-las. Mas ele ainda sabia que, na cidade de Fengyang, somente a Academia Huang poderia fazer algo assim. De repente, alguém bateu em sua porta. Era Chen Yui com notícias muito ruins. A família Yu fez uma coisa muito ruim com sua vinícola. Chen Dao percebeu que isso não poderia ser deixado de lado tão facilmente e decidiu lidar com isso agora. No caminho, ele me disse que a família Yu abriu uma nova loja em frente à vinícola principal. Criando assim uma concorrência direta e que eles ainda têm tempo para mani-la mais da metade dos mestres enólogos. O que é realmente demais. Depois disso, nos encontramos com o gerente Chen. Perto dali, Chen Yui imediatamente começou a gritar com ele que estava indo para algum lugar com coisas e presumiu que ele queria jogá-las. O gerente imediatamente se ressentiu por ele ter ousado levantar a voz. Chen Yui explicou que eles já sabiam que a família Yu o havia subornado e o atraído para sua vinícola. Mas ele não via isso como um problema. Depois disso, os líderes decidiram explicar a todos que não era porque ele não queria ficar. É que a família Yu lhes fez uma oferta irrecusável. O jovem mestre ao lado dele permaneceu em silêncio o tempo todo e apenas observou. Chen Yui não entendia por que estava tão calmo e o lembrou de que seu pai havia levado Chen An aos sete anos. Sim, ele estava à beira de morrer de fome. Além disso, a família Chen havia pago o funeral de seus pais. Ajudava a pensar que Chen An era um porco tão ingrato. Chen Dao decidiu então oferecê-lo para ficar. Mas lhe pagaria o dobro do que a família Yu oferecia. Chen Ania nem mesmo esperava que o jovem mestre fosse tão generoso. Ele ficou muito emocionado, exceto pelo fato de que as vendas do vinho espiritual da família estão caindo dia a dia. Mesmo que isso aconteça, ele não quer se sentar em um barril de pólvora. Por outro lado, os negócios da família Yu geram cada vez mais lucros. Então ele tomou uma decisão e não vai mudá-la. Chen Dao não sentiu pena dele e aceitou sua decisão. Então ordenou que ele deixasse seus olhos. O Chen Ania se ressentiu disso e gritou para ele o que ele havia dito. Chen Dao não tolerou o fato e lhe deu um soco no rosto. E depois lhe disse para ir embora. Todos os seus homens ficaram encantados com esse ato. Chen Ania lhe prometeu que ele ainda estaria em seu colo daqui a um mês, quando a vinícola fechasse. Isso acabou afetando Chen Dao e ele ordenou que Chen Yue mandasse o médico lidar com ele. Chen Yue pegou uma adaga e começou a caminhar lentamente em direção a ele. Chen Ania começou a gritar por ajuda. Depois disso, ele caiu no chão e até rugiu um pouco. Ele continuou dizendo que pertencia à família Yu. Como amigo, Yu Ming foi até eles e lhes disse para parar com tudo isso. Ele não entendia como eles ousavam atacar um homem de sua família. Chen Dao não ia dar ouvidos a esse céu dito apenas para aleijá-lo. Chen Yue obedeceu a ele e começou a executar suas instruções. Yu Ming não aguentou e atacou Chen Yue. Nesse momento, o braço de Chen An foi ferido e o sangue fluiu para fora da veia. Seu irmão foi quem ousou ferir seu homem na frente dele. E agora ele quer se vingar por isso. E quem decidiu resolver a questão e disse para entrar. Seu irmão não queria lidar com ele. Não o avisou agora que, em menos de um mês, Spirit Wine Sales Chag morreria. Em seguida, ele foi para sua vinícola. A situação lá era terrível. Porque todos estavam tristes. Mas quando viram o jovem mestre, começaram a entrar em pânico e acordaram um pouco. Depois disso, Chen Dao perguntou quem estava no comando ali. Um homem saiu de lá e disse que agora era mais velho aqui e depois de entrar em Chen Yan. E seu nome era Chen Liang. Chen Dao imediatamente perguntou como estava a situação geral deles no momento. Então você lhes disse que o principal fator na produção do vinho espiritual é a idade. E o principal ingrediente que o afeta é a levedura espiritual. A idade do vinho espiritual está diretamente relacionada à idade da levedura espiritual. No passado, a pessoa responsável pela criação da levedura espiritual era Chen Anya, uma traidora. Depois que ele saiu, não havia mais ninguém para criar leveduras com mais de 10 anos de idade. Chen Dao então se perguntou o que poderia ser feito nessa situação. Chen Liang disse que dedicou metade de sua vida à vinícola da família. Ele não quer que ela pegue fogo sob seu comando. Por isso, ele disse enfaticamente que tomaria algumas pessoas sob sua direção e que elas tentariam descobrir uma maneira de levedar com mais de 10 anos de idade. E ele estava disposto a trabalhar duro. E esse Chen Anya era apenas um cachorro sujo. Deixe-o ver com seus próprios olhos como a vinícola da família Chen continuará sem ele. O jovem mestre colocou a mão em seu ombro. E disse com toda a confiança que, a partir daquele dia, estava no comando da vinícola da família Chen. Ele também me pediu para lhe dar um pouco de levedura espiritual, pois quer estudá-la. Ele não queria falar sobre isso, é claro. Mas, como o jovem mestre já havia mencionado o assunto, ele queria confessá-lo a ele. A família tem muito pouca levedura espiritual. Apenas quatro porções, e somente o fermento com mais de 30 anos pode se reproduzir. Ele também revelou que Chen Yan havia deliberadamente usado todos os estoques de levedura antes de partir. Ele era sincero e desejava enterrar a vinícola da família Chen. Não era nada para Chen Dao e, ainda assim, ele pediu para lhe dar uma porção de levedura. Se ele percebesse que não poderia fazer nada com isso, ele nem mesmo comeria. Chen Liang concordou com suas condições. Depois de um tempo, sua irmã foi até sua casa. Chen Dao, como sempre, ficou feliz ao ver sua irmãzinha. Ela já tinha ouvido falar da situação da vinícola. Então, ela veio para descobrir o que aconteceu lá no final. Chen Dao disse a ela que não se preocupasse, pois ele havia preparado tudo o tempo todo. Depois disso, um homem se aproximou deles, procurando o jovem mestre da família Chen, Chen Dao. Ele foi o segundo príncipe da dinastia atual. Chen Dao o cumprimentou imediatamente. Seus homens começaram a gritar para que ele se ajoelhasse diante dele. O segundo princípio ordenava que cessassem todos os parentes e a realeza, mas a corte se reservava o direito exclusivo de não se ajoelhar. Mas ainda assim, ele veio aqui a negócios. Ele pode ajudá-lo a capturar o conflito entre as famílias Chen e Yu. E impedir que a família Yu assuma o controle do negócio de vinho espiritual da família Chen. Ele tinha certeza de que a família Yu o respeitaria e recuaria. Ele realmente queria ajudar a família Chen. Chen Dao disse que ele não deveria nem se preocupar com esse assunto, já que ele pode descobrir isso sozinho. O segundo príncipe lhe pediu para não agir de maneira tão formal. Ele sabe muito bem em que situação a família Chen está agora. E como eles são próximos de Chen Suyan, o irmão mais novo de Chen Suyan é seu irmão mais novo. Chen Dao ficou um pouco confuso porque ela não mencionou nada sobre ele. O segundo príncipe ficou até surpreso com ele. As palavras de Chen Dao realmente o pegaram de surpresa. A irmã notou que o irmãozinho realmente havia mudado muito nos últimos dias. Ele havia se tornado muito mais eloquente. Especialmente quando comparado à sua antiga tolice. Chen Dao concordou e começou a esperar por ele. O segundo princípio não entendia o que ele queria que ele fizesse. Chen Dao lhe disse que queria receber presentes dele. Como ele quer ser seu irmão mais velho, deve receber presentes para essas ocasiões. O segundo princípio percebeu que havia sido pego, mas não xingou. E simplesmente ordenou que ele entregasse a técnica de ápice de classificação amarela, punho de touro carregador. Alguns minutos depois, seu servo lhe trouxe um presente. Mas era apenas uma técnica de classificação amarela. E não tinha valor algum. Chen Dao percebeu que era isso. Decidiu não aceitar e simplesmente jogou o livro no chão. Afinal, trata-se apenas de uma técnica inicial amarela. E ele merece mais explicitamente. Ele irritou um dos servos do segundo príncipe e quis matá-lo por seu comportamento. E ele diz que merece mais. O segundo príncipe disse para esquecer tudo isso e lhe trazer a técnica Muitos Ventos Divinos, de nível místico intermediário. Os rumores certamente não gostaram dessa opção, mas não puderam evitar. Demorou alguns minutos para levar esse livro para ele. Isso ainda não era suficiente, ele claramente queria mais. Chen Dao, então, voltou-se para o segundo princípio e disse que, se ele não tinha nada que valesse a pena, era preciso parar de tentar empurrar todo tipo de lixo para ele. E tentar não considerá-lo um tolo que não sabe nada sobre o mundo. Então, o servo pediu ao segundo príncipe que desse a esse patife uma lição de boas maneiras, em seu nome. Mas o segundo príncipe percebeu que isso era perigoso e o impediu. Depois disso, ele mesmo lhe entregou pessoalmente a técnica da espada. Nem mesmo ele sabe qual é o nível dela. Mas é mais do que certo que se trata, no mínimo, de uma técnica de nível familiar. Chen Dao ficou surpreso quando ouviu sobre a técnica de classificação da terra. Esse príncipe de cabeça grande realmente tinha algo que valia a pena. Mesmo os parentes da família real nem sempre tinham técnicas de nível terra. E a família Chen, que estava em declínio no momento, não tinha técnicas nem tão cedo, não tinha nada. Mas tudo isso era para Chen Suyun, é claro. Porque ele estava perdidamente apaixonado por ela. Chen Dao rapidamente arrancou o livro de suas mãos e lhe disse para parar de falar. Pois isso lhe convinha muito bem. Em seguida, o servo disse para agradecer ao segundo príncipe por um presente tão grande. Chen Dao discordou porque a gratidão é uma formalidade pelo fato de as pessoas estarem distantes umas das outras. Depois disso, ele saiu com sua irmã. O segundo príncipe também decidiu se retirar, mas definitivamente decidiu voltar para ver mais de Chen Suyun. Assim que eles saíram, os criados começaram a falar que nunca tinham visto um homem tão insolente e desrespeitoso. E no entanto, não deveria ser assim. Porque os parentes da família real não deveriam se comportar dessa maneira. Sem mencionar que essa técnica era inimaginavelmente cara. É a única de seu tipo na dinastia. E é isso que esse bastardo quer. O segundo príncipe lhe disse para se acalmar. Pois ele não conseguiria aprender a técnica da espada de qualquer maneira. E eles não perderiam nada com isso. Afinal de contas, ele sabe quantos recursos são necessários. Ele gastou uma quantidade infeliz de materiais e tesouros celestiais. Fazendo uso total do poder da dinastia. Mas mal conseguiu dominar a técnica até a primeira espada. O poder que a técnica oferece para derrubar um gigante e compreender a segunda espada. Requer tantos recursos que um humano simplesmente não pode pagar. Mesmo que alguém vendesse toda a dinastia, ainda assim, não seria suficiente. Portanto, ele nem pensou em levar a técnica para a segunda bola. E Chen Dao é apenas um jovem mestre da família Chen. Que está se esvaindo. Sofrendo com problemas internos e externos no momento. Ele não tem nada em que se apoiar. Portanto, essa técnica é um tesouro de valor inestimável. E ele já havia demonstrado que estava levando Chen Suyan a sério. E pode-se dizer que ele lhe fez um bom favor. As condições pararam de ficar com raiva dele e se alegraram com o plano engenhoso do príncipe. Depois de algum tempo, minha irmã decidiu discutir algo com o irmão. Chen Suyan o lembrou de que o exame de admissão da academia estava chegando. Chen Dao perguntou então como chegar lá. Chen Suyan revelou que, em meio mês, a academia abriria seus portões para recrutar jovens gênios de todo o mundo. Todos os príncipes e membros de famílias nobres podem entrar sem exame. Portanto, as pessoas da academia virão para fazer o exame. Chen Dao então perguntou que tipo de lugar era a Academia Huangwu. Ele ouviu dizer que ela foi primeiro para a Huangwu e depois para a Shuangwu. A irmã começou uma longa história de que a Academia Huang é dividida em quatro escolas. Tianwu, Jiwu, Shuangwu e Huangwu. Embora a Huangwu seja considerada a mais baixa dessas quatro escolas, ela ainda é lendária. E é merecidamente considerada a melhor escola de artes marciais de todas as dinastias. As pessoas comuns e até mesmo as mais pobres só podem sonhar em ir para lá. Todo aluno que se formava na Academia Huangwu se tornava uma figura proeminente na dinastia. E ela não está falando das pessoas que conseguiram entrar nas escolas de maior prestígio da academia. Eles têm um futuro brilhante pela frente. Mas ele mesmo tem que vivenciar isso. Chen Dao disse a ela que não se preocupasse e que ele entendia tudo, o que naturalmente ele agradeceu. Então, ele estabeleceu a meta de se tornar forte para que a família pudesse contar com ele. A irmã estava feliz por ele ser finalmente másculo. Chen Dao também prometeu que depois de entrar na Academia Huang, trabalharia duas vezes mais duro em seu cultivo. Ele se esforçaria para entrar na Academia Shuang o mais rápido possível para que pudesse ficar perto dela. Você me agradeceu e até corou um pouco, mas ainda assim concordou em esperar por ele. Quando chegou em casa, ele percebeu como o outro príncipe era inteligente. Agora entendia porque ele havia lidado a técnica sem dizer uma palavra. É inimaginavelmente difícil de entender. Se alguém acreditasse no que estava escrito, precisaria preparar uma enorme quantidade de recursos para começar a compreendê-lo. Dezenas de milhares de feixes de ervas espirituais com mais de 50 anos devem ser preparados para obter a primeira espada. Além disso, são necessários milhares de feixes de ervas espirituais especiais de espada, usadas para desenvolver a prefeitura da espada e o desejo da espada. Mesmo 10 mil feixes de ervas espirituais custariam uma quantia que estava além das possibilidades de uma família comum. A família real simplesmente não pode se dar ao luxo de aprender essas técnicas, mesmo no nível de uma primeira espada. Somente um membro da dinastia real que tenha acesso a todos os recursos do mundo pode lidar com isso. Só que ele tem um sistema. Pode não ser fácil, mas definitivamente não é impossível. Precisamente ele precisa acelerar o tempo e ir para as montanhas espirituais Yuan. Toda a grama de 50 anos já foi colhida há muito tempo. Depois ele entrará na questão do vinho espiritual. O fermento espiritual técnico é um artefato espiritual. Portanto ele não tem certeza se o sistema pode afetá-lo. Mesmo assim, ele tentou fazer com que o sistema adiantasse o tempo do fermento espiritual em 30 anos. Algo começou a acontecer imediatamente. A saber, o amadurecimento do fermento espiritual. Ele ficou agradavelmente surpreso com o fato de que a levedura espiritual já tinha 30 anos de idade e, portanto, havia começado a se reproduzir. Mas, ainda assim, o sistema de tempo só pode ser usado em um objeto de que ele precise. No entanto, a nova levedura espiritual deve ser considerada outro objeto, portanto, ele poderá retroceder seu tempo com o sistema. Depois disso, ele separou e usou o sistema para adiantar o tempo dessa levedura espirituosa em 50 anos no futuro. Depois disso, ele foi para sua vinícola. De repente, Chen Yue disse que a família Yu vende principalmente vinhos de 30 anos. Além disso, os preços também são muito baixos. Definitivamente, eles estão tentando destruir completamente os negócios da família Chen. Enquanto isso, dentro da vinícola da família Chen, houve um confronto. As pessoas não sabiam o que fazer, pois não conseguiam cultivar a levedura espiritual de 30 anos de idade. Chen Liang estava deprimido e não sabia o que fazer. Mas era ainda pior para ele se ver como um marginal. Quando as pessoas disseram que ele conseguiu criar uma levedura de 20 anos em um período tão curto de tempo. Isso já é um milagre. Portanto, o gerente não é de forma alguma insignificante. Se eles tivessem um ano e meio, não teriam conseguido criar uma levedura de 30 anos. Infelizmente, a vinícola da família Chen não durará tanto tempo. Mas havia também uma chance para um jovem cavalheiro que também pegou uma garrafa de levedura. Todos esperavam que ele tivesse conseguido. Alguém da multidão começou a dizer para descer do céu. Mesmo as pessoas que dedicaram toda a sua vida à produção de vinho, não conseguem atingir tais alturas. Em um período tão curto. O jovem mestre está basicamente vendo a levedura espiritual pela primeira vez. E não é só isso. Todos sabem há muito tempo que o jovem mestre é uma boa pessoa. Mas seu talento é um pouco fraco. Mas na verdade, sua esperança chegou de repente, ou melhor, entrou nela. Chen Jiang imediatamente se ajoelhou na frente dele e disse que eles mereciam ser punidos. Depois dele, todos se ajoelharam e começaram a pedir desculpas. Chen Dao nem mesmo entendeu porque eles estavam se desculpando e pediu uma explicação. Chen Liang disse que eles conseguiram criar com sucesso a levedura espiritual de 20 anos. Mas não chegaram perto de criar a levedura espiritual de 30 anos. E os preços do vinho de 30 anos caíram muito e a confusão da família Yu. As pessoas agora não se importam com o vinho espiritual da família Chen. Chen Dao, ao contrário, elogiou-o pelo fato de que, em um período tão curto de tempo, ele conseguiu criar um vinho de 20 anos. O que é muito surpreendente. Chen Liang então pediu a ele que lhe desse três meses. E ele definitivamente seria capaz de criar 30 anos de levedura espiritual. Chen Dao apenas sorriu e disse que isso não seria necessário agora. Depois disso, coloquei um monte de fermento na mesa. Todos ficaram chocados quando viram a levedura espiritual de 50 anos. Chen Dao explicou que eram essas garrafas que continham 50 anos de fermento espiritual. Chen Liang ficou chocado com o fato de o jovem mestre ter conseguido encontrar um grande mestre da levedura espiritual. Chen Dao apenas sorriu ainda mais, ao dizer que ele mesmo havia criado tudo isso. Ninguém conseguia acreditar e todos ficaram de boca aberta. Chen Liang foi até ele e começou a abraçá-lo, dizendo que, se seu pai ainda estivesse vivo, ele seria visto como um mestre e criador de fermento espiritual, já que provavelmente havia herdado seu talento. Chen Liang sentiu que esse era exatamente o dia em que a vinícola da família floresceria novamente e ainda melhor. Pois até mesmo a fila dos vizinhos logo ficaria menor. Chen Anya ainda não sabia que calamidade o aguardava. De repente, todos ouviram um cheiro delicioso. E percebi que era da vinícola da família Chen. Chen Anya não podia acreditar em seus ouvidos e nariz, pois havia de fato um cheiro muito delicioso. Enquanto isso, Yu Ming estava andando pelo mercado com seu pai. O pai ficou satisfeito com o fato de a família Chen estar cada vez mais falida. Quando se aproximaram de sua vinícola, viram uma grande multidão. Yu Ming começou a se gabar de que todas essas pessoas eram para eles. Mas então eles ouviram falar que todos estavam indo para a família Chen para tomar vinho. Pai e filho estavam em choque e não entendiam o que estava acontecendo. Yu Ming decidiu então ir e descobrir as coisas por si mesmo. Ao se aproximar de sua adega, viu Chen Anya sentado tristemente nos degraus. Chen Anya ficou realmente chocada ao vê-lo ali mesmo. E perguntou o que ele estava fazendo aqui. Yu Ming não se deu ao trabalho de responder as suas perguntas. Mas começou a gritar com ele que ele era inútil se conseguisse perder clientes. De repente, eles viram o próprio Chen Dao indo em sua direção. Ele se aproximou deles de forma sarcástica e perguntou como estavam. Sem esperar por uma resposta, ele decidiu oferecer-lhes vinho. Ao mesmo tempo, ele agradeceu a Chen Anya por ter feito a receita. Mas, infelizmente, não teve tempo. Por outro lado, seus amigos haviam refinado sua receita. Quando Yu Ming ouviu isso, ficou furioso. Chen Dao também disse a ele para perder com dignidade. Enquanto isso, Chen Anya começou a se desculpar dizendo que não havia feito nenhuma receita e que não sabia como fazer fermento de 50 anos. Chen Anya não entendia como alguém poderia ser tão inescrupuloso. Chen Dao começou a jogar gasolina diretamente no fogo e se desculpou com Chen Anya por não apreciá-lo por um relacionamento tão antigo. Afinal de contas, ele havia deixado o método de produção de levedura de 50 anos de lado algumas vezes. Assim, ele concorda em perdoá-lo por ter deixado a família Chen. Ele também espera que sua carreira com a família Yu seja tão boa quanto a da família Chen. Yu Ming então se virou e perguntou se ele sabia como a levedura espiritual de 50 anos era feita. Chen Anya começou a dar desculpas por não saber como esse fermento de 50 anos é feito. Yu Ming começou a gritar com ele e lhe disse para não pendurar macarrão em suas orelhas. Em seguida, explicou-lhe que ele era uma completa mediocridade e que obviamente não conseguiria encontrar uma maneira de criar 50 anos de levedura espiritual por conta própria. Ele nem mesmo quis ouvi-lo e lhe deu três dias. Nesse tempo, ele deveria preparar uma maneira de criar 50 anos de fermento espiritual. E se ele não conseguisse fazer isso, teria de pagar por isso. Em seguida, todos os trabalhadores se voltaram para Chen An e perguntaram o que deveriam fazer agora, pois não tinham ideia do que fazer nessa situação. Chen Anya suspirou e disse. Chen Dao de alguma forma encontrou uma maneira de criar levedura espiritual de 50 anos. Agora eles não significam nada para a família Yu. E por causa disso, em três dias, vamos nos livrar deles. Todos imediatamente começaram a gritar com Chen Yan por tê-los trazido até aqui, quando Yu Min foi até seu pai e perguntou o que ele achava disso. Meu pai disse que o momento de Chen Dao foi ruim ao descobrir uma maneira de criar amigos espirituais de 50 anos. E por causa disso, eles não poderão arruinar os negócios da família Chen. Portanto, eles não seriam capazes de tomar o lugar deles. Yu Min sugeriu que, se esse fosse o caso, valeria a pena passar para meios mais confiáveis. Afinal de contas, de toda a família Chen, apenas Chen Su Yan era capaz de fazer qualquer coisa. Mesmo assim, meu pai percebeu que eles não podiam fazer isso. A família Chen estava sendo cuidada, e se eles fizessem isso, estariam em desvantagem. Ela também disse que a academia abrirá suas portas em alguns dias. Como Chen Dao é parente da família real, ele certamente entrará na academia. E então deu a entender que ele também era elegível para ser admitido nessa academia. O filho percebeu que seu pai queria que ele lidasse com esse Chen Dao na academia. Seu pai apenas confirmou suas palavras. A academia de Juan tem uma concorrência muito acirrada. Portanto, ele teria uma chance muito maior de se livrar dele dentro do que fora. Você só precisa esperar pela oportunidade e agarrar o touro. Ele não tinha, mas certamente concordou com tal empreendimento. Enquanto isso, na montanha espiritual Yuan, Chen Dao estava procurando comida e também ervas. Há muitos animais pastando ao redor da grama espiritual Yuan. É até assustador imaginar como foi difícil para a irmã encontrar o artefato espiritual Yuan mais forte. Ele pediu ao sistema que adiantasse o tempo dessa erva espiritual em 50 anos. Ao avançar a erva com a ajuda do sistema, ele seria capaz de fortalecer seu cultivo. Um pouco depois, Chen Dao ouviu gritos altos na floresta. Esses eram alguns caras que lutavam contra monstros e também colhiam ervas. Mas eles encontraram um lugar ruim para eles, onde havia apenas uma grama imatura. De repente, eles ouviram algo incompreensível. Então, a mais jovem delas, a irmã, disse que parecia que teriam que ir mais fundo do que vora e procurar lá. A irmã, Shu, tinha ouvido falar que havia uma besta demoníaca nas profundezas das montanhas Yuan. O fortalecimento das pílulas é fundamental para eles, especialmente agora. É uma questão de vida ou morte. Mesmo que sejam atacados por uma fera demoníaca, eles ainda podem fugir. Eles realmente ouviram a irmã e correram. Enquanto isso, Chen Dao o observava atentamente. Ele não imaginava que conseguiria colher tanta maconha em um período tão curto de tempo. Há mais de 100 feixes aqui. E ele colheu essa quantidade em um dia. Ao fazer isso, ele sentiu que vocês três são fortes. Portanto, é melhor segui-los para coletar o cano que eles deixaram para trás. Assim, ele absorveria os 10 mil feixes de grama muito mais rapidamente. No dia seguinte, encontraram apenas um fardo e centenas de fardos com 50 anos de idade. Depois disso, eles jogavam fora ou esmagavam em pequenos pedaços aqueles que não lhes convinham. Mas Chen Dao estava feliz porque seria capaz de enriquecer muito facilmente. Só hoje, eles passaram por mais de 100 feixes. Nesse ritmo, ele logo absorveria 100 mil feixes. E enquanto Chen Dao estava juntando feixes de grama, alguém se virou para ele e perguntou de que família ele era. Quando ele se virou, viu o mesmo trio que havia visto antes. Felizmente, ou infelizmente, a irmã Chu o havia visto. Caso contrário, ele os teria seguido sabe-se lá por quanto tempo. Depois disso, eles começaram a fazer perguntas rapidamente sobre o motivo pelo qual ele os estava seguindo. Chen Dao começou a se desculpar e disse que não desejava nenhum mal a eles. Apenas estava coletando o tubo espiritual que eles estavam jogando fora. Ao mesmo tempo, percebeu que havia subestimado o cultivo dessa trindade se eles conseguiram detectá-lo, mesmo que ele tenha tentado agir com cautela. O cultivo deles deve ser muito mais forte do que o dele. Chu então perguntou por que ele precisava de tanta grama imatura. Chen Dao disse que precisava de uma grande quantidade de grama espiritual para a técnica que exigia uma grande quantidade de grama espiritual. Mas seu cultivo é muito fraco. Então, ele não consegue encontrar ervas espirituais de uma idade decente. Então, ele tem que colher as imaturas. Eles o ouviram e decidiram ir para longe e deixá-lo em paz. Então, ele gritou para eles se poderia continuar com eles. A irmã não se importou. Então, o irmão foi até ela e perguntou por que ela permitia isso, pois havia uma grande chance de ele enganá-los. A irmã o acalmou dizendo que ele tinha apenas o mundo do mar espiritual e não podia fazer nada com eles. O terceiro companheiro dessa empresa também estava do lado da irmã, dizendo que esse pobre candidato estava apenas andando por aí, pois estava mais seguro dessa forma. E assim, Chen Dao já havia passado dois dias. Junto com eles, ela percorreu quase todas as montanhas espirituais. E de quase todas as ervas que encontraram e coletaram, ele precisava de mais duzentos feixes. Enquanto isso, o mensageiro da trindade estava falando sobre o plano. Mais adiante nessa estrada, ficava o centro das montanhas espirituais Yuan. Se eles não conseguissem encontrar as ervas de que precisavam lá, toda a caminhada seria inútil, quando de repente viram um raio próximo a eles. Um deles começou a sentir um aroma medicinal muito forte. A enfermeira sugeriu que eles devem ter encontrado artefatos médicos e disse a todos para se apressarem e irem até lá. Chen Dao se levantou e decidiu ir com eles para examinar toda a situação. Um pouco mais tarde, eles viram uma imagem muito estranha diante de seus olhos. Havia um monstro dinâmico feroz das montanhas Yuan, e ao lado dele, um dragão. E eles estavam lutando contra algum tipo de planta. Não deveria ser a medicina de nono nível da Lótus Sagrada da Neve. Pouco tempo depois, a besta demoníaca feroz derrotou o dragão. Basicamente todos eles esperavam que o demônio mais forte das montanhas Yuan fosse capaz de lidar com o dragão, embora ele fosse igual antes da luta. Mas depois disso, a própria besta entrou em colapso por falta de força. Foi a chance perfeita para se aproximar e fotografar o Snow Lotus. A irmã o deixou ir buscá-la, mas o advertiu para que não se envolvesse em seu ataque suicida. Depois disso, ela se virou para Chen Dao e disse a ele para se afastar, pois eles iriam massacrar essa fera. Chen Dao decidiu fazer o papel de bobo e se escondeu no meio da confusão. Realmente não sabia que esse furioso era tão forte que nem mesmo sua irmã seria capaz de lidar com ele. E ele não queria arriscar. Enquanto Chen Dao estava nos arbustos, eles correram para atacar essa fera. Mas apesar de estar quase morrendo, ele ainda lutou. Ele manuseou dois deles como se fossem dois dedos na calçada. Então, ele ficou forte e pulou sobre eles para matá-los. Sis percebeu que ele estava prestes a matar a equipe também, então ela rapidamente os resgatou de lá. Então não percebemos que havíamos subestimado essa fera. Dito isso, eles encontraram esse lótus nevado, afinal. Eles também viram a fera preparando um ataque, mas não presumi que fosse o último, pois ele já estava muito desgastado. Então, eles tinham um plano para aguentar e exauri-lo até o fim e, em seguida, tomar o lótus nevado. Depois disso, ele os matou. Desejo divino. Acontece que essa besta demoníaca cultivava o desejo divino. As coisas estavam muito ruins. Então, eles decidiram se afastar porque ele está tentando encurralá-los. Mas ele já tinha tido tempo de sair dela e estava preso no ataque da fera. Ao mesmo tempo, Chen Dao também foi pego por isso e também caiu nessa armadilha. Agora, eles perceberam que não tinham chance de sair dali. Mas mesmo assim, a irmã não desistiu e decidiu tentar enfrentar o caminho. Ela ativou a técnica e decidiu fazer furos naquele técnico, mas não deu certo. O desejo divino dessa fera dinâmica é muito forte e eles não conseguem romper sua força bruta. Depois disso, a própria fera começou a se arrastar em direção a eles, mas ainda assim não atacou. Então, eles presumiram que ele os havia trancado para se curar e depois o massacraram. Mesmo assim, Chen Dao não entendeu por que foi arrastado se estava longe o suficiente. A irmã tomou a decisão de lidar e atacar essa fera enquanto ela estiver fraca. Caso contrário, eles não sobreviverão. Não importa o quanto eles avençam, eles falham e a fera revida. Nesse ritmo, eles esgotarão todo o opalos de poder espiritual e a fera os derrotará. Mas aparentemente a fera estava tão enjoada que começou a rugir alto, assustando todos que estavam por perto. Chen Dao decidiu ajudá-los porque não havia outra opção para sair dessa armadilha. Sua irmã olhou para ele e percebeu que ele devia estar brincando. Chen Dao disse que para isso, ele precisaria das ervas espirituais que eles haviam coletado. Em seguida, começaram a gritar que ele era um idiota e que só se importava com a maconha nessa situação. E ele já havia coletado muito com o trabalho duro deles. Chen Dao reiterou que estava tentando compreender uma técnica especial que exigia uma grande quantidade de energia espiritual e que lhe restava muito pouco. A irmã não pensou em uma solução melhor do que dar a grama a ele. Então eles ficaram indignados com as ovelhas que estavam colhendo essa grama há dias. Minha irmã disse que é um preceito que eu dou aos mortos. Ela obviamente não pode mais ajudá-los, mas dessa forma, eles terão uma chance. O irmão explicou que não se trata apenas de ervas, pois o garoto tem apenas um mundo espiritual marinho e não acredita que seja capaz de nada. A enfermeira disse que eles não tinham outras opções e que precisavam torcer por alguém. Depois disso, seu irmão lhe jogou um pouco de maconha. Seu irmão o avisou que ele estava apenas mentindo e jurou que o mataria. Chen Dao estava muito feliz porque agora ele tinha ervas suficientes para alcançar a primeira espada. Depois disso, ele pediu que lhe desse algum tempo e ele resolveria a questão com a fera. Depois de alguns minutos, ele estava consumindo a grama. Mas ao mesmo tempo, todos eles não viam nenhum fim ou limite. Chen Dao revelou que já havia absorvido a pedra espiritual mais forte e a temperou com Jian Tian. Isso o tornou inimaginavelmente grande. Era por isso que ele conseguia reunir uma enorme quantidade de energia espiritual sem explodir. Mas ele não entendia como o príncipe fazia isso, pensando que ele tinha algum tipo de Dan Tian em comum. Ainda assim, depois de alguns minutos, a espada finalmente se formou. Mas a fera também estava acompanhando. Havia curado alguns de seus ferimentos e estava prestes a correr para eles. Os meninos o defenderam o melhor que puderam, mas a fera acabou com eles rapidamente. Ele era muito, muito cheio de energia. Depois disso, perguntaram como Chen Dao estava se saindo. Mas eles perceberam que tudo está acontecendo. Cometeram um erro. Pois como você pode calcular tais situações para uma pessoa que ainda tem leite nos lábios? Seus irmãos estavam preocupados com ela. E no último momento, Chen Dao apareceu e conseguiu pegá-la. Eles ficaram chocados com o fato de o garoto ter salvado sua irmã da fera. Depois disso, ele pediu a espada dela. Agora ele poderia lidar facilmente com isso. Mesmo assim, começou a se preocupar e me pediu para ter cuidado. Depois disso, Chen Dao brandiu sua espada e disparou uma tremenda energia contra a fera. Todos ficaram chocados com a origem de uma energia de espada tão forte e com o fato de esse homem poder fazer algo assim. Fui eu quem derrotou a fera com um soco. Todos que estavam lá ficaram chocados com a força dele. Bem, houve apenas um pequeno problema. O Lótus Sagrado da Neve foi mutilado na batalha. Agora não serve para nada. A irmã então se aproximou de Chen Dao e se apresentou como Chuyun. Ela também pediu a ele que o reconhecesse. Ele se apresentou como Chen Dao. A irmã queria agradecê-lo pelo que ele fez por todos eles hoje, pois sem a ajuda dele todos teriam morrido. Chen Dao também agradeceu a eles, pois sem a ajuda deles, ele não teria sido capaz de compreender essa técnica de espada tão rapidamente. Ela também disse que todos eles eram alunos da Academia Huang Wu e que esperava que se encontrassem novamente. Em seguida, foram para casa. Então, Chen Dao foi até a Lótus e decidiu tomá-la para si, já que ele já os havia salvado. Em seguida, ele pediu ao sistema para adiar o horário do Lótus da Neve Sagrada em uma hora. Era uma planta de nível 9. Era a primeira vez que ele via algo assim. Seu poder espiritual para trazer à tona as tomadas divinas. Mas sua expedição chegou ao fim e ele decidiu voltar para casa. Enquanto isso, alguns rapazes à noite decidiram entrar em contato com a família Chen. Há seis anos, eles já haviam tentado entrar em sua propriedade, mas não conseguiram obter o token real naquela época. Eles voltaram há muito tempo e, desta vez, não decepcionarão seu mestre. Ao mesmo tempo, eles notaram que a família Chen estava desaparecendo a cada hora. Não havia uma alma viva para ser vista na rua. De repente, seu avô apareceu abruptamente na frente dele. E eles não ficaram surpresos com o fato de ele estar vivo, pois da última vez que defendeu o jovem cavaleiro da família, ele foi gravemente ferido. O avô ficou furioso porque outro rato de carga havia chegado depois de todos esses anos. Então ele perguntou o que os havia trazido de volta à propriedade da família. Ele avisou que nenhum rato escaparia dessa vez. Esses estranhos apenas riram porque um homem velho como ele não é uma opção contra eles. Mas alguns segundos depois, Chen Suyan apareceu lá. Eles não entendiam o que Chen Suyan estava fazendo aqui, já que a academia já havia começado a estudar há muito tempo. Mas, ainda assim, eles não iriam recuar, pois precisavam cumprir seu dever. Em seguida, a batalha começou. Alguns golpes depois, o sangue saiu da boca do vovô. Mas, ainda assim, ela queria muito saber de que família eles eram. Ele lhes disse para ficarem quietos, pois assim seriam mortos. O avô dedicou quase toda a sua vida a proteger a família Chen. E parecia que esses dias estavam chegando ao fim, pois ele estava sendo atacado por dois caras que queriam matá-lo. Mas, no último momento, Chen Suyan conseguiu chegar até eles a tempo de lidar com ele. Eles não sabiam o que fazer, já que Chen Suyan era muito forte para eles. Em seguida, o chefe ordenou que os dois homens fossem procurar o jovem mestre da família. Se eles o capturassem, o distintivo do rei seria deles com certeza. Em seguida, eles se separaram e correram. Chen Suyan não queria deixá-los ir de forma alguma, e percebeu que precisava lidar com eles rapidamente para que machucassem seu irmão. Eles viram Chen Suyan manifestando os dharmas e ficaram um pouco assustados. Em seguida, decidiram tomar a pílula que lhes havia sido dada. Assim que comeram a pílula, sentiram o poder preencher seus corpos e estavam prontos para explodir a cidade inteira. Chen Suyan simplesmente os pegou e agarrou as fadas. E então eu simplesmente os matei com o punho cerrado. Então, seu avô se aproximou dela dizendo que precisamos salvar o jovem mestre rapidamente. Nesse momento, o próprio Chen Dao estava meditando. Afinal, esses dois conseguiram encontrar o jovem mestre. Quando Chen Suyan e o avô se aproximaram da casa de Chen Dao, perceberam que ele já havia sido encontrado. O avô percebeu que as coisas estavam ruins porque um jovem mestre com um nível de cultivo externo não era páreo para eles. Enquanto isso, o segundo príncipe observou que alguém havia atacado a família Chen. O segundo príncipe percebeu que alguém havia saído dos trilhos para obter o símbolo real. Ele decidiu ver que tipo de idiotas eles eram e foi até lá com seus subordinados. Enquanto isso, na mansão Chen, Chen Dao Dao havia lutado contra aqueles dois. Minha irmã e meu avô ficaram chocados quando chegaram e viram. Eles se aproximaram ainda mais dos dois e perceberam que eles não estavam nem respirando. Depois disso, o próprio Chen Dao saiu para se juntar a eles. Alguns segundos depois, um segundo príncipe veio até eles. Chen Dao explicou a situação para ele. Ou seja, que sua irmã estava bem e que ele mesmo havia lidado com os assassinos. O vovô estava feliz por ele ter crescido, pois até ele tinha sido fácil com ele. E ele se livrou deles com um golpe de sua espada. No segundo princípio, quando ouviu que ele o havia derrotado com um único golpe, percebeu que havia sido bem sucedido com a técnica de espada de todos que ele mesmo havia dado. Ele nem mesmo queria acreditar nisso. Mas esses foram definitivamente mortos pelo ki da espada. E é o tipo de ki que tem a ver com a técnica que ele lhe deu. O segundo príncipe decidiu não se decidir. E perguntou diretamente se ele era capaz de salvar essa técnica do nada. Chen Dao disse que esse era de fato o caso. E que era muito simples. O segundo príncipe não entendeu a piada. Afinal, ele gastou pelo menos metade do tempo nesse caso. Gastou cinco anos de sua vida para compreender essa técnica. E ele diz. É muito fácil. O segundo princípio percebeu que ele não tinha nada que estar ali. Então se despediu do sábado e foi embora. Assim que eles se afastaram, seus rumores decidiram perguntar como estava o segundo príncipe. Pois ele parecia muito chateado. O segundo príncipe disse que ficou muito ofendido. Esta é a primeira vez que ele está experimentando esse sentimento. No passado, ele fez com que outros se sentissem frustrados. Bem, quem poderia imaginar que um dia ele também experimentaria isso. Ele até admitiu que o jovem mestre era realmente bom em esconder seu talento. Bem, as pessoas começaram a encorajá-lo e a dizer que ele era agraciado pelos céus. E que o jovem mestre o favorecia em tudo. O segundo príncipe apenas sorriu levemente e disse a eles que relaxassem. Afinal de contas, ele não é tão covarde quanto eles imaginam que seja. E ele pode lidar com esse contratempo. Mas acima de tudo, ele queria pegar Chen Suyan e estava determinado. Enquanto isso, Chen Suyan notou que o segundo princípio sempre foi uma ordem. Mesmo na academia Xuanyu, ele era considerado um estimado escolhido pelos céus. Mas essa era a primeira vez que ela o via assim, chateado, com a expressão de um perdedor. O vovô decidiu animá-los e disse que o Sr. Yi ficaria muito feliz se eles descobrissem o que estava acontecendo. Depois de todo o meu trabalho, ele continuou a melhorar. Ele já estava no oitavo degrau do mar espiritual. Graças ao fato de a princesa já estar enviando pílulas diárias para ele também, seu cultivo está crescendo muito rápido. Ainda assim, ele estava muito curioso para saber de onde a princesa estava tirando todas aquelas malditas pílulas. Nesse ritmo, ele seria capaz de passar para o próximo estágio em poucos dias. Precisamos encontrar a irmã deles e perguntar sobre um item espiritual de Yuan compatível. De repente, por acaso, no caminho, ele viu sua irmã. Chen Suyan viu imediatamente que ele havia alcançado o oitavo estágio do mar espiritual. Chen Dao apenas confirmou suas palavras e disse que ele estava se desenvolvendo muito rapidamente. Nesse ritmo, ele a alcançará em breve. Dito isso, Chen Dao até reconheceu que Chen Suyan realmente merecia o título de gênio mais forte. Ela cultiva ainda mais rápido do que ele. Depois disso, ele decidiu perguntar algo a ela, ou seja, qual era o item Yuan mais adequado para romper o nível do mar espiritual. A irmã me disse que depois do nível do mar espiritual, vem o nível da ponte espiritual. E o objeto mais adequado é o lótus sagrado da neve. Chen Dao ficou completamente chocado com o tipo de coincidência que havia acontecido com ele. Afinal de contas, ele havia encontrado uma recentemente. Ela explicou ainda que o lótus sagrado da neve era muito difícil de obter. Afinal de contas, é uma erva espiritual de nono grau, extremamente rara, e geralmente é guardada por uma besta demoníaca. Portanto, mesmo os que não são de alto nível na academia, raramente têm a chance de se sintonizar com ela. Em seguida, ele retirou e mostrou a ela o mesmo lótus de neve. Ela ficou totalmente chocada com o fato de ele realmente ter um lótus de neve sagrado. Depois disso, Chen Dao foi cuidar de seus negócios e um servo o alcançou. Ele me disse que a princesa havia chegado. Chen Dao percebeu que ela tinha sido muito afortunada, pois ele tinha acabado de pensar que era hora de acertar as contas com ela. Ele então pediu ao mordomo que contasse para ele quanto dinheiro a princesa havia roubado da família ao longo dos anos. O mordomo disse que incluindo todos os tipos de ouro, pedras espirituais, ervas e armas, pelo menos metade da fortuna da família tinha ido para os bolsos da princesa. Chen Dao ficou chocado com o fato de metade da fortuna da família ter sido destinada a essa princesa. O mordomo também disse que naquela época Chen Suyan estava na academia e não havia ninguém que pudesse controlar a família. Naquela época, eles estavam determinados a cultivar e a progredir. Então ele confiava e confiava demais na princesa. Nessa época, a família realmente entrou em uma confusão. Felizmente, o jovem lord havia crescido e entendido que eles não deveriam mais cair nos truques dela. Chen Dao a convenceu de que ela não seria enganada agora e até a fez pagar tudo o que devia com juros. Enquanto isso, a princesa e seu criado já estavam sentados no salão principal. Os rumores lamentavam muito dar esse reino ao jovem mestre. Afinal, ele tem uma longa história. Não foi fácil para o rei Qin obtê-lo naquela época. A princesa era realmente lamentável. Neste momento, ela não tinha mais nenhum valor. Era o globo que seu pai usava para curar suas feridas, mas agora havia se transformado em veneno. Quem mantiver esse globo consigo será envenenado e morrerá dentro de dez dias após o contato. Ainda assim, as palavras sugeriam que, se o lord morresse repentinamente, eles não conseguiriam colocar um rei nobre lá de qualquer maneira. Já se passaram tantos dias e Chen Dao continuava procrastinando com isso. E ela não estava a fim de continuar com esses jogos. Agora que ela havia feito um gesto tão grande de boa vontade, e se eles nunca vissem o Tolkien do rei nobre, isso provaria que Chen Dao a estava enganando. Então, eles o deixarão morrer de morte súbita. Alguns minutos depois, o próprio Chen Dao veio até eles. Chen Dao pediu para lhe levar imediatamente os presentes que ela havia trazido dessa vez. Embora a princesa tenha sorrido, ela percebeu que esse pirralho era tão estúpido e completamente sem vergonha, mesmo quando pedia algo. Ela então mostrou a ele a mesa onde havia 300 comprimidos que ela estava lhe dando. Chen Dao estava muito satisfeito com o fato de que, dessa vez, ela havia trazido tantas pílulas, até mais do que os lotes anteriores juntos. Mas havia um porém. Esse era o último lote de pílulas que ela estava lhe dando. Como ele sabe que as pílulas são difíceis de preparar, ela ainda não pode oferecer mais. Ele sorriu e entendeu, é claro. Mas também imaginou que era provável que a fonte de pílulas dela tivesse se esgotado há muito tempo. Mas isso não importava, porque essas pílulas durariam muito tempo, com certeza. Além dessas pílulas, a princesa também revelou que, além delas, também trouxe algo importante. Ou seja, o tesouro de sua família Qin. Depois disso, ela mostrou o globo a Xuanin. Era um tesouro protetor. Ele se alimenta da própria perfeição de uma pessoa, mantendo-a perto de seu corpo. Além disso, a princesa disse que esse orbe poderia enfraquecer significativamente um oponente de alto nível, reduzindo o dano. Chen Dao ficou feliz com o fato de essa princesa ter sido muito gentil com ele. Ele também supôs que, como ela estava disposta a gastar uma quantia tão grande de dinheiro com ele, havia decidido arriscar tudo hoje. Depois disso, ela o lembrou do símbolo do nobre rei. Chen Dao inventou uma desculpa boba como a de sua irmã, mas ela não foi aceita. A princesa ficou um pouco brava com ele e disse que o consentimento dela não deveria ser preocupação de ninguém. Afinal de contas, ele é o único no comando da família Chen. Chen Dao acrescentou que concordou em lhe dar o símbolo de um rei nobre se ela lhe desse um herdeiro gordinho. Isso deixou a princesa muito irritada, pois ela percebeu que havia sido completamente enganada e trapaceada. Chen Dao, é claro, bufou e perguntou por que ela estava tão brava. Ele acrescentou que quase convenceu sua irmã. Portanto, ela só precisa continuar demonstrando sua bondade para com ele. E ele tem certeza de que ela concordará. Depois disso, ele acrescentou que é realmente sincero com ela. Ele também tem certeza de que ela não está fazendo tudo isso para obter o símbolo de um nobre rei por amor. A princesa acrescentou que de forma alguma, porque ela ficou realmente tocada pela atitude dele em relação a ela. E é por isso que ela expressa sua sinceridade em relação a ele. E então ela lhe mostrou 50 mil barras de ouro. Seu criado ficou chocado. Mas ela acenou com a mão e disse para ele ficar quieto. Depois que o pai dela, o rei Chen, foi ferido, a propriedade de Chen entrou em declínio. Por isso eles não são ricos. E ela foi tão longe e começou a insinuar que ele também deveria dar um passo tão generoso. Isso era definitivamente verdade. Mas Chen Dao acrescentou que sua irmã não estava interessada em dinheiro. Depois disso, ela tirou ainda mais dinheiro. E disse que isso era tudo o que a mansão Qin havia acumulado ao longo dos anos. Não aguentei mais e comecei a gritar com esse pirralho para que não fingisse indiferença. Além disso, ele disse que a princesa havia ficado com quase toda a fortuna da mansão Qin. Então, ele deveria saber seu lugar. Chen Dao percebeu que já a havia enganado por tempo suficiente. E a princesa é tão ingênua que parece que ela realmente vai falir hoje. No entanto, realmente o rei é muito forte. Ele se perguntava sobre isso e realmente queria descobrir. Chen Dao disse que não era suficiente. Então ele decidiu falar com sua irmã sobre isso. A princesa queria agir de alguma forma, então se aproximou muito dele e começou a flertar com ele. Embora dissesse que era ansiosa por natureza, ela não pediu que ele lhe dissesse quando responderia sobre o Tolkien. Chen Dao prometeu dar-lhes algo para responder em cinco dias. A princesa memorizou as palavras, depois se virou e foi embora. Ela realmente queria esperar boas notícias dele. Enquanto isso, o pai da princesa estava meditando. Ele decidiu encontrar sua filha enfiando a mão no portal. Com isso, ele a aproximou dele. O idoso disse que não lhes restava muito tempo. Então ele perguntou como as coisas estavam indo. A princesa disse que Chen Dao havia prometido obter a ficha de rei nobre em cinco dias. O velho ficou muito feliz porque, por muitos anos, a família Chen havia escondido a ficha em segurança. Inúmeros pares de olhos o procuraram, mas não o encontraram. Portanto, assim que ela aparecesse, eles agiriam imediatamente. Desde que tivessem o Tolkien de rei nobre, teriam esperança de passar para o próximo nível, aumentando consideravelmente sua vida útil. Ele também elogiou sua filha por cuidar de todos os lugares e administrar a mansão Kim durante todos esses anos. A princesa explicou que ser uma trabalhadora árdua para seu estimado pai era algo que ela tinha que fazer, então não foi nada difícil para ela. Depois disso, seu pai a deixou ir e prometeu que, se ela passasse para o próximo nível, ele a recompensaria. Cinco dias depois, Chen Dao veio visitar a irmã e o avô Chen. Ele disse que quando fosse para a Academia Huang, a família estaria em suas mãos. O vovô disse que ele poderia ir embora sem se preocupar. Afinal de contas, todos os parasitas foram eliminados, portanto, o negócio de vinhos está prosperando e tudo ficará bem. Depois disso, dois homens se aproximaram. Eles ficaram surpresos quando viram Chen Suyan. Chen Suyan também não esperava que eles enviassem um convite para novos alunos. Esses rapazes revelaram que não tinham escolha, e que não eram como a irmã mais velha Chen, que pôde se formar na Academia Huangwu tão rapidamente. De acordo com seus cálculos, eles também fariam isso por mais alguns anos. Chen Suyan então prometeu que confiaria neles para cuidar bem de seu irmão. A irmã também avisou ao irmão que, quando ele fosse embora, ela voltaria para a Academia em alguns dias. Chen Dao prometeu fazer o possível para se registrar em Huang e encontrá-la. A irmã apenas sorriu porque estava falando com confiança agora, mas entrar na Academia não é tão fácil assim. Chen Dao explicou que não é que ele estivesse inseguro, mas quando uma irmã mais velha tão bonita é deixada sozinha na Academia, ele não pode deixar de se preocupar. Isso até me deixou envergonhado e corado. Depois disso, o cara lhe entregou uma ficha de inscrição na Academia. Ele só precisa quebrá-lo em três dias. E agora eles estão sendo rejeitados porque precisam informar outros alunos. Depois disso, um servo veio até Chen Dao e disse que uma princesa havia chegado. Ela chegou bem a tempo, e Bond está determinado a acabar com isso. Só de pensar na raiva que a princesa sentiria, ele se sentia incrivelmente satisfeito. Assim que ele entrou, a princesa perguntou se ele havia trazido o símbolo do nobre rei com ele. Chen Dao decidiu entrar na brincadeira, e disse que é claro que ele havia trazido. Mas não entendia por que havia tanta pressa. Quando Chen Dao tirou a caixa na qual ele disse que havia uma ficha, foi ela quem ficou animada e surpresa. Ela imediatamente começou a abrir a caixa para dar uma olhada. Em sua cabeça, ela o estava chamando de um verdadeiro tolo. Quando ela abriu a caixa, viu um tijolo comum. Mas ela começou a duvidar que fosse um nobre símbolo do rei. Chen Dao começou a argumentar que esse era exatamente o símbolo do rei. A princesa percebeu isso, e começou a se irritar com o fato de ele tê-la levado e enganado. A palavra está tão farta que ele realmente tem a coragem de enganar sua princesa com um pedaço de argila. Mas, de repente, o enfermeiro entrou em cena, dizendo que ele era o único com coragem aqui. Chen Dao explicou a ela que ela também o havia enganado com suas pílulas. Então ele decidiu lhe dar uma lição, enganando-a com um pedaço de argila. Finalmente, o historiador já queria matar os dois. Só que a princesa gritou para que ele parasse. Ela tomou a decisão de simplesmente ir embora. A enfermeira notou que essa mulher esconde profundamente seus verdadeiros pensamentos e espera seu tempo. Ela nunca o deixaria escapar tão facilmente. Chen Dao disse a ela que não se preocupasse, pois tudo estava sob controle. Agora ele tinha pílulas suficientes para comer o item espiritual e o An mais poderoso. Para passar do nível do mar espiritual para o nível da ponte espiritual, o Lótus Sagrado da Neve. Agora estava tudo bem. Ele iria passar para o nível da ponte espiritual agora mesmo. Em seguida, ele começou a se sintonizar e imediatamente já havia chegado ao nono degrau do nível do mar espiritual. Então ele pegou a Lótus e ordenou que ela se abrisse. Uma enorme Lótus de Neve Sagrada entrou em seu mar espiritual. O processo de transição já começou. O principal fenômeno do nível da ponte espiritual é criar uma ponte sobre o mar espiritual. Quanto mais longa for a ponte, melhor será a habilidade do cultivador. Um cultivador comum teria uma ponte espiritual de até 10 metros de comprimento. Sua ponte espiritual já ultrapassou os 10 metros e continua aumentando. Pouco tempo depois, a ponte tinha 100 metros de comprimento. Uma ponte espiritual com mais de 100 metros de comprimento requer objetos espirituais extremamente valiosos, que sejam de natureza compatível. Como eu esperava da Lótus Sagrada da Neve. A ponte não para mesmo depois de 100 metros. Uma hora depois, sua ponte estava a mais de 1000 metros. Dois horas depois, Chengdao já está um pouco cansado. A ponte dos espíritos ainda está ficando mais longa. Agora, ela tem pelo menos 10 quilômetros de comprimento. Quatro horas depois, ele ainda estava esperando e até sugeriu que o cérebro seria interminável, pois estava parado há muito tempo. Já está tão longe, mas ele ainda não chegou ao fim. Ele estava muito cansado e decidiu se deitar um pouco. De repente, a ponte espiritual parou de se alargar. Isso significava que ele havia avançado completamente para o próximo nível, o que agradou muito a Chengdao. Essa ponte era tão longa que ele não conseguia nem ver o fim dela. Provavelmente ninguém acreditaria nele se ele contasse o tamanho de sua ponte espiritual. Além disso, ele se perguntava o que havia no final da ponte espiritual. Assim, ele foi até o fim de nós e andou por horas até que o fim ainda não estava à vista. Então ele decidiu voltar e resolveria o problema mais tarde. Quando está no nível dos Bridgewalkers, tudo aumenta pelo menos várias vezes. O principal benefício do nível da ponte espiritual é a capacidade de compreender as leis do céu e da terra, bem como um entendimento mais profundo do próprio poder. Isso significa que quando ele alcança uma compreensão mais profunda, seu poder pode aumentar ainda mais. Quando de repente algo começou a queimar dentro dele. Era uma caixa de ferro que seus pais desta vida haviam lhe deixado. Ele presumiu que se a caixa estava respondendo, isso significava que ele poderia abri-la. Então ele decidiu experimentá-lo e o abriu. Até mesmo a irmã que estava do lado de fora sentiu essa aura de estranheza. Ao abrir a caixa, havia uma ficha e uma carta. Então ele presumiu que era o mesmo símbolo do nobre rei das lendas. Ele também decidiu ler o que estava escrito na carta. Ela lhe dizia que essa carta era de seus pais e que eles a escreveram para ele especificamente para quando não estivessem mais ao seu lado. Cheng Dao percebeu que ela havia sido escrita por seus pais. Também dizia que ele não precisava se preocupar com eles. Ela e o pai dele estavam apenas indo atrás das estrelas e do mar. Durante esse tempo, ele deveria obedecer as palavras de sua irmã mais velha e trabalhar duro para crescer. Pois um dia, eles voltariam quando seu objetivo fosse alcançado. Naquele momento, ele e seu pai serão os cultivadores mais legais do mundo inteiro e seu filho não estará por perto. E eles realmente não têm nada para lhe dar. Então decidiram deixá-lo como um nobre rei lá. Se ele decidir seguir o caminho do cultivo, você certamente se beneficiará com isso. Além disso, a mãe de Cheng Dao mencionou que havia um rei do povo e que ele desse um Qi flutuante especial que pode ser detectado por outras pessoas. Esse item é muito precioso e inúmeras pessoas estão procurando por ele. Portanto, é preciso escondê-lo rapidamente em seu corpo assim que o obtiver. Ele bloqueará a flutuação de Qi. Cheng Dao percebeu que a ficha do reinobre havia sido colocada em exposição pública por um período tão recente, de modo que o Qi flutuante definitivamente deveria ter desaparecido. Enquanto isso, Yu Ming foi até seu pai. Ele sentiu a aura do símbolo do nobre rei. Depois de tantos anos, o símbolo de rei nobre da família Cheng reapareceu. Enquanto isso, na mansão Qin, um servo perguntou à princesa por que eles não mataram a família Cheng se eles estavam apenas trapaceando. A princesa não via sentido nisso, pois mesmo que destruíssem a mansão, isso não lhes traria nenhum benefício. O token do nobre rei teria sido perdido de qualquer forma, mas agora Cheng Dao tem o orbe Xuanying. E quando ele o usar, não viverá nem dez dias. Mas era importante que ela contasse ao pai. Assim que ela entrou, seu pai começou a se irritar e a gritar com ela por tê-lo desapontado. A princesa se ajoelhou e pediu desculpas por sua incompetência. Em seguida, ela pediu um tempo. Mas não há mais tempo, pois sua vida está chegando ao fim. E se não conseguisse viver, foi quando decidiu que destruiria tudo. A princesa percebeu que seu pai havia perdido a cabeça novamente. Antes de tudo ser destruído, meu pai sentiu uma aura estranha. Depois disso, ele riu alto ao sentir as auras da ficha de rei. Ele estava ansioso quando percebeu que a ficha havia reaparecido. Enquanto isso, a irmã e o avô correram rapidamente para Cheng Dao, porque era de lá que as flutuações estavam vindo. Cheng Dao se virou para eles e disse que esse era um token de rei nobre. E, de acordo com a maneira como ele estava fazendo isso, ele estava muito interessado em algo sério. O avô então sugeriu que estava na caixa de ferro deixada para trás pelo mestre e pela senhora. Cheng Dao confirmou suas palavras e disse que o símbolo do nobre rei estava exatamente na caixa de ferro. Isso superou todas as suas expectativas. Depois disso, sua irmã lhe disse para ir imediatamente à academia Huang Wu. Logicamente falando, o mestre e a senhora não poderiam saber o perigo que o símbolo do nobre rei poderia representar. Ainda assim, De se perguntava por que eles haviam feito isso. A irmã pediu que ele não falasse sobre isso agora. O avô ficou satisfeito com o plano, pois somente entrando na academia ele estaria seguro. Enquanto isso, o estrangeiro já estava sentado acima da mansão e observava que depois de quantos anos de espera, o símbolo da nobre cidade finalmente havia reaparecido. A enfermeira sentiu alguém se aproximando. O vovô concordou em detê-los. Ele imediatamente perguntou de que família ele era. Em resposta, o estranho apenas permaneceu em silêncio e ordenou que ele recebesse o símbolo de um rei nobre. Nesse meio tempo, chegaram mais dois. Portanto, a irmã ordenou imediatamente que seu irmão deixasse a mansão Chen e fosse imediatamente para a academia Huang. Ele estava iludido, pois se fosse embora, nem sabia o que aconteceria com a família. Chen Suyan o tratava como um irmão, e a família garantia completamente que ele tivesse um senso de parentesco. Ele não quer ver sua família destruída, então precisa ficar para trás para participar dessa batalha. Enquanto pensava nisso, ele foi pego por Yu Ming. O homem ordenou que ele a entregasse, mas havia um nativo ali que poderia manter sua vida. Chen Dao percebeu que mais pessoas estavam prestes a receber esse token, mas ele ainda não desistiu. Yu Ming estava muito irritado, porque a vinícola de sua família estava à beira da falência por causa dele. Ele o odiava e queria lidar com ele quando ambos estavam na academia, mas ela não esperava que o nobre rei aparecesse lá novamente. Depois disso, eles bateram os punhos. Yu Ming sentiu imediatamente que tinha um nível de ponte espiritual, o que realmente o surpreendeu. Mas, infelizmente, ele já havia alcançado o nível de condensação da realidade e estava confiante. Chen Dao percebeu que não seria capaz de lidar com ele simplesmente assim, então pegou a bola e decidiu acabar com ele imediatamente. Mas ele não teve tempo de atacar quando, de repente, alguém o esfaqueou pelas costas. Isso fez com que ele desmaiasse e caísse no chão. Era o pai de Yu Ming. Depois disso, o último disse que o tempo era essencial e que ele estava brincando com isso. Como eles chegaram antes de todo mundo, não podiam perder essa chance. Eles devem pegar o símbolo do rei nobre e sair o mais rápido possível. Ou então, quando os mestres estiverem lá, não será tão fácil sair. De repente, ele encontrou um estranho tesouro. Meu pai achava que devia ser algum tipo de tesouro, caso contrário, o jovem mestre da família Chen não o guardaria para si. Yu Ming sugeriu que ele ativasse o tesouro e visse as habilidades que ele lhe proporcionava. Assim que ele a ativou, coisas estranhas começaram a acontecer com ele. Ele sentiu como se alguém estivesse começando a estrangulá-lo. Nesse momento, Chen Dao já havia acordado e percebido que era a esfera Xuan Yin que a princesa havia lhe dado e que, na verdade, estava contaminada. Ele ficou muito feliz por não tê-la usado antes. Era um veneno poderoso e meu pai começou a gritar para que ele pegasse o antídoto rapidamente. Mas Pora começou a gritar com ele por ter ousado envenenar seu pai. Em seguida, começou a gritar com ele para que deixasse o antídoto. Chen Dao se levantou e desembanhou a espada, dizendo categoricamente que não havia antídoto. O pai não conseguiu se segurar mais. Portanto, com suas últimas forças, ele decidiu atacar Chen Dao e tirar o antídoto dele. Chen Dao golpeou sua espada mais rápido. O pai estava desapontado por ser o chefe da família Yu e estar tendo uma morte tão miserável. Seu irmão estava muito irritado com ele por causa do assassinato de seu pai. Chen Dao explicou a ele que aqueles que cometem atos injustos morrem inevitavelmente. Yu Ming então voou até ele para matá-lo e finalmente encerrar o confronto. De repente, ele sentiu uma aura aterrorizante. Era Chen Su Yan. Ele viu aqueles dois em um estado terrível. Então, ele decidiu se retirar por um tempo. Ele também gritou que, junto com o assassinato, seu pai não pode ser resolvido agora e que ele voltará. Chen Dao apenas riu dele porque ele nem sequer levou o cadáver de seu pai. Ele não tinha ideia de que esse globo conteria um veneno tão poderoso. A malícia da princesa é realmente assustadora. Mas por outro lado, é uma área realmente especial. Portanto, deve ser um tesouro e, de alguma forma, o veneno pode ser removido. Em seguida, solicitou ao sistema que rebobinasse o tempo de aquecimento 30 anos no futuro. E realmente funcionou. A maior parte dos alimentos na esfera foi neutralizada. Em seguida, ele pediu ao sistema para retroceder mais 30 anos. Na esfera foi completamente neutralizado. De acordo com as palavras da princesa, nessa esfera há um tesouro valioso. Depois de algum tempo, sua irmã e seu avô vieram vê-lo. O avô imediatamente ordenou que ele saísse o mais rápido possível, pois uma forte aura estava se dirigindo para a família, que poderia aparecer a qualquer momento. Chen Dao explicou a eles que, se isso acontecer, a família será completamente destruída. Essas pessoas não descansarão até que consigam o mesmo nobre rei lá. O vovô gritou que não havia necessidade de se preocupar com eles. Chen Dao não quis nem mesmo ouvi-los e decidiu ficar. Se chegasse o momento em que não houvesse outra escolha a não ser fugir, ele deixaria a mansão imediatamente, sem hesitar. O vovô concordou com ele porque percebeu que não poderia mudar de ideia. Ele também ficou satisfeito com o fato de o jovem cavalheiro valorizar a honra e o parentesco. Chen Suyan ficou feliz com o fato de seu irmão ser um homem de verdade em todos os sentidos da palavra. De repente, eles viram algo com seus próprios olhos. Uma carruagem divina puxada por cavalos. O avô reconheceu que se tratava de Kila Omo da montanha Fukong. Ele não esperava que até mesmo esse velho viesse. Depois que a batalha dos enormes exércitos das famílias começou, o vovô explicou que esses dois eram guardas da seita Shen Tian. Foi uma sorte que apenas um pouco da aura da ficha de rei nobre tenha vazado. Caso contrário, ela teria atraído muitos outros mestres. O segundo princípio chegou até lá. Ele disse que se o teste de hoje não fosse gerenciado adequadamente por ele, as consequências seriam inimagináveis. Chen Dao perguntou enquanto falava com franqueza. O segundo princípio explicou que ele poderia oferecer sua ajuda para eliminar essa dificuldade. Mas, em troca, o sábado deveria concordar com a oferta anterior dela. Chen Suyan começou a pensar sobre o assunto e duvidou. Chen Dao esperou por mim e gritou que não havia como ser assim. Em seguida, o segundo princípio explicou que a mansão Chen estava agora à beira do desastre. Chen Dao lhe disse para não se intrometer nos assuntos familiares de outras pessoas, pois não havia como ele se aproveitar da felicidade de sua irmã mais velha para negociar com ele. O segundo princípio explicou que ele o estava colocando em uma situação difícil. Na verdade, ele só queria que o sábado visse sua sinceridade. Enquanto isso, o pai da princesa já havia sentido várias fontes de aura que corriam em direção à mansão Chen. Depois de tantos anos, ele não era o único que estava ansioso para obter o símbolo de um rei nobre. Depois disso, ele se levantou e, junto com a princesa, decidiu lidar com essa escória e também tirar o símbolo de um rei nobre. A princesa o lembrou de que ele estava gravemente ferido e que esses homens não eram dignos de serem seus oponentes quando ela sugeriu uma jogada do cavalo. Esperar que eles se matassem e depois atacar. Seu pai concordou com seu plano. Portanto, o nobre rei já está em suas mãos. A princesa também prometeu que iria à mansão Chen e os espionaria para lhe dar todas as informações. Esse plano até o agradou um pouco. E ele começou a esperar por ela. Em seguida, a princesa correu para o espai. Enquanto isso, a propriedade em si estava um caos. Todos exigiam apenas uma coisa dele, que fosse o nobre rei. Em seguida, o segundo príncipe o procurou novamente e disse-lhe que não se superestimasse e então seu servo repetiu novamente as condições de Ah, que poderiam ajudá-lo muito. Os atores os ouviram e os mandaram embora, pois ele não queria fazer isso. Depois disso, os magos voaram para eles de todos os lados. Nesse momento, quando todos estavam brigando, a irmã ordenou ao irmão que fugisse e se escondesse e não brigasse com eles de forma tão imprudente. Chen Dao não quis ouvir ninguém e decidiu calar a boca de todos com um soco. Os servos do segundo príncipe ficaram chocados com o fato de ele poder ser tão poderoso com um único golpe de espada. E realmente começaram a respeitá-lo um pouco por ter alcançado o nível da ponte espiritual. Afinal, não se tratava apenas de uma ponte decrépita, mas de algo poderoso. Enquanto isso, Chen Dao havia conseguido matar o irmão gêmeo mais velho. O irmão mais novo fingiu ser um grande bandido e queria acabar com ele o mais rápido possível. Para se tornar mais forte, o irmão mais novo decidiu comer o mais velho para que eles não se separassem e fossem um só. Ele tinha uma aura muito forte e poderosa depois que os anões se fundiram em um só. Por isso, os rumores advertiam o princípio de ter cuidado com ele. A irmã viu que o irmão mais novo estava em apuros e decidiu ajudá-lo. Ela precisava protegê-lo a todo custo. Mas dessa vez o golpe não foi tão doloroso. Chen Suyan começou a gritar com Kila Omo como esse lugar se atreve a obstruí-la.